Você já possui um curso de graduação e está buscando se especializar? O Instituto Federal do Rio de Janeiro, o Campos São João de Meriti, está com as inscrições abertas nos programas de pós-graduação Lato Senso. São três cursos ofertados. Práticas de letramento, um curso presencial aos sábados, de 8 às 6 da tarde. Gestão de negócios, um curso também presencial, com aulas terças e quintas à noite. E informática aplicada à educação, para você que já é da área, um curso completo à distância. E tem mais, os professores são mestres ou doutores e todos os cursos são gratuitos. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você esteja assistindo a gente. E boa noite para você que está aqui com a gente agora. Agradeço a presença. Hoje nós vamos conversar com duas pessoas incríveis da Baixada Fluminense. Duas pessoas incríveis de São João de Meriti, né? São meus conterrâneos meritienses. Primeiro eu vou apresentar a vocês, o Wesley Brasil. O Wesley Brasil é um comunicador, atua escrevendo, apresentando e gravando vídeos. Fundou o site da Baixada em 2006 e colaborou com dezenas de iniciativas criativas na área da cultura e comunicação no estado do Rio de Janeiro. Já o nosso outro, nosso debatedor aqui para esse bate-papo é o rapper, escritor, compositor e produtor musical Marcão Baixada. Marcão Baixada é um rapper, escritor, compositor, produtor musical brasileiro. Em 2015, venceu o Take Back The Mic, a Copa do Mundo do Hip Hop e o prêmio Baixada na categoria Música. Constantemente é apontado como influenciador e agitador cultural de destaque da região da Baixada Fluminense. O artista ganhou destaque na mídia especializada, sendo considerado pelo crítico musical Mauro Ferreira, do Portal G1, um dos expoentes do rap fluminense. Eu tenho muito orgulho, Marcão também, só citando aqui, foi capa da revista brasileira, da União Brasileira de Compositores, né? Verdade, verdade. Então isso é muito importante. E hoje é dia do compositor, inclusive, né? E hoje é dia do compositor. Exato, exato. Então vocês estão aqui, você especialmente, né, que está ali produzindo música, está lá, o Ed falando de cultura de música, de sociedade, de Baixada Fluminense. Hoje a mesa vai falar, vai tratar nessa mesa de cultura e transformação social em São João de Miriti. Então com vocês, Wesley Brasil e Marcão Baixada. Faço a palavra para vocês. Marcão, vamos combinar aí, sei lá, ordem alfabética, tu primeiro e depois. Pode ser, cara. Por idade, mais velho primeiro, eu primeiro. Tá de boa, tá de boa. É porque eu acho até que tua vivência, porque tu tem uma vivência em São João de Miriti mais ampla que a minha, porque, tipo assim, eu sou nascido em São João de Miriti, né? Nascido aqui na Casa de Saúde Maternidade 300 de Jesus, né? Que é bem conhecida aqui na cidade. Só que eu residi em boa parte da minha infância e adolescência em Mesquita, né? No bairro do BNH e tal. Mas boa parte das minhas experiências, assim, até mesmo com rap, com a arte, se devem ser um João de Miriti. Porque eu cursei meu ensino médio todo no Colégio Estadual Antônio Gonçalves, que fica no bairro de Coelho da Rocha, né? É um colégio até que tem uma certa importância para a educação no Rio de Janeiro, porque, se eu não me engano, ela foi a primeira, foi o primeiro colégio público que não era ligado, né, a essa rede, né, a FITEC, e hoje tem o IFRJ, mas que no passado foi o CFITEC, né? Ela foi uma das primeiras escolas que não eram ligadas a essas redes de ensino, né, a FITEC Federal e tal, que ofereceu curso técnico, né, na rede pública na região do Rio, né? Então, o curso principal que eles tinham lá era de contabilidade, pelo menos até, assim, até o período em que eu cursei meu ensino médio lá, tinha essa referência, né, de ter esse curso técnico em contabilidade lá. E aí eu cursei meu ensino médio todo lá, e eu acho que isso está muito relacionado, assim, porque eu me descobri artista por causa da educação, né, na minha infância e adolescência, ainda, né, moro no Mesquita, no bairro do BNH, nos colégios por onde eu passei, né, eu já tinha um contato, assim, com arte por conta dessas atividades, né, extracurriculares que rolavam, festival de poesia, festival de talentos, coisas do tipo. Então, eu participava muito, assim, querendo me envolver, e o que eu achava legal, e aí também tinha uma vivência também de música, assim, dentro de casa, né, na loja, minha mãe, minha tia, colecionava um disco e tal, então tinha essa cultura de ouvir música em casa, né, de meio que ouvir música sem um evento, mas não, vou parar aqui, vou pegar um disco, colocar ali, né, no rádio e escutar e tal. Depois, já mais novo, mais velho, assim, né, já tinha essa cultura de ouvir rádio, né, então, tipo, e aí chega ali na adolescência, né, tem aquela efervescência toda de estar no ambiente escolar, tem aquela coisa da banda de rock, né, eu fui muito influenciado por isso, e aí eu quis estudar guitarra, e aí, tipo, tem uma parada que eu tenho sempre por onde eu passo, assim, eu tento trocar essa ideia, e isso tá muito ligado hoje a fazer música na Baixada e tal, tem a ver também com uma entrevista que eu vi, Luciano do Tomahawk, aquele que ele deu, né, pro podcast do Verílio Caer, que é uma outra figura importante aqui também na Baixada Fluminense e tal, produtor cultural, músico também, compositor, intérprete, que ele fala também um pouco sobre isso, né, assim, a gente aqui na Baixada, a gente tem a vivência de música, muitas das vezes tá relacionada à igreja, né, porque, tipo, acaba sendo a porta de entrada pra maioria dos músicos, dos músicos, né, das pessoas que querem aprender a tocar um instrumento, coisas do tipo, a terem acesso a um instrumento, né, porque, tipo, se você parava pra pensar assim, ainda, música em si ainda, dependendo da sua origem, da sua condição social, é uma posição meio que de privilégio, né, cara, tipo, você ter um instrumento, você tocar um instrumento, né, instrumento, eu não me faz assim, o dinheiro que custava o instrumento musical na época, né, no dinheiro que, tipo, assim, minha família não tinha a condição de comprar um instrumento novo pra mim, sabe, então, acaba que, tipo, e aí o Luciano Tomarroca, ele fala isso nessa entrevista, que, tipo, cara, às vezes um cara que tá tocando no cavaquinho, no grupo de pagode, ele só tá ali, assim, e, sei lá, vamos supor, o cara fez, virou um artista de sucesso no meio do pagode tocando cavaquinho, às vezes ele só tá naquela condição ali de ter virado artista de sucesso tocando cavaquinho, porque talvez ele não tenha tido condição de ter uma guitarra pra aprender a tocar, porque se for comparar o preço de uma guitarra, o preço de um cavaquinho é um instrumento mais barato, né, por assim dizer, pensando em marcas, e aí falando de instrumento, pensando até em marcas acessíveis, né, equipamentos e instrumentos de entrada, né, pra aquilo que você tá fazendo, que a gente sabe, hoje eu trabalho com produção musical, eu sei que existe essa diferença enorme, né, ter um equipamento de entrada e um equipamento que é pro, que tem um estudo super profissional, por exemplo, e aí, tipo, a igreja foi minha porta de entrada, né, e acho que boa parte dos músicos que saem daqui da Baixada, que emergem desse cenário da Baixada, vem disso, sabe, de ter essa passagem pela igreja, ou de ter essa passagem mesmo de, sabe, de ter se desenvolvido enquanto artista, enquanto músico, por ter tido acesso a algum instrumento, a algum equipamento, que não necessariamente era aquilo que ele queria realmente fazer, sabe, às vezes, sei lá, para querer tocar um contrabaixo, contrabaixo mesmo, igual aquele de ópera, né, e, tipo, é uma parada de muito pouca sensibilidade na nossa região, e para a classe social da maioria das pessoas que vivem aqui, né, e aí o cara para ele não tocar um cavalo, se eu for contar, um instrumento menor, que é mais barato, sei lá, um maluco que queria ser baterista, às vezes, ele virou DJ de funk, porque era mais acessível para ele ter uma controladora, ter uma MPC, sabe, ter um sample, que ainda é caro, mas, pô, dependendo da bateria que está comprando, é uma das mais baratas que uma bateria, né, então eu vim disso, assim, de ter essa passagem dentro da escola, e de aprender a tocar música na igreja e tudo mais, mas eu só fui me reconhecer enquanto artista nesse período, já no ensino médio, já estudando, aqui em São João, no Miritino, em Coisa da Rocha, muito por incentivo de professores, né, de dois professores especificamente, a Cynthia Ramos e a Shirley Bast, a Cynthia era minha professora de educação física, e a Shirley foi minha professora de história e sociologia, que são as pessoas que eu converso até hoje, sempre troco ideias, assim, tem essa relação, né, de ter esse essencial de pessoas que me incentivaram, e foi só nesse momento, assim, no Dalímiro, que o primeiro ensino médio, que eu realmente me reconheci, né, enquanto artista, de entender que o que eu fazia era arte, de entender que isso era proveitoso de alguma forma, né, e aí digo proveitoso, Ainda aquela coisa da arte que ela há, sem pretensão comercial nenhuma, o fazer da arte. E nessa época eu estava jogando basquete. Eu joguei pelo Iguaçu Basquete Clube e pela Vila Olímpica de Nova Iguaçu por um tempo. E aí a gente fazia esse circuito de torneios no Sesc, no Sesc São João, no Sesc do Nova Iguaçu. E aí, principalmente no Sesc, quando a gente ia jogar algum torneio no Sesc, estava rolando alguma outra coisa junto. Não era só o torneio, né? E tinha os campeonatos de dança, tinha campeonatos principalmente de break. Então eu já fui tendo esse contato com o hip hop. Eu já tinha escutado rap, né? Sei lá, na Rádio Cidade eu tocavamos raps, tocava, sei lá, Marcela V2. Tipo, na Rádio 98. Eu lembro que eu tive a coletânea da Rádio 98 que tinha o Castinho da Paz, do Gabriel Pensador, né? Aquela coisa de rádio ali, tipo... De rádio não, mas assim, de vivência do bairro mesmo, né? Eu sempre tinha um vizinho assim, mais velho, que passava com o carro ouvindo racionais, né? Ouvindo a MV Bilce, sei lá, ia jogar na quadra, eu ia jogar na quadra que tinha perto de casa e ia no barzinho assim da esquina, estavam os mais velhos lá ouvindo racionais, sabe? Os da louca, essas coisas. Então eu já tinha essa noção do que era rap, né? Mas eu não sabia o que era a cultura hip hop, não sabia o que eram os elementos da cultura hip hop, nem do tipo. E o basquete me proporciona esse encontro, né? E por isso eu fui conhecendo o basquete de rua, frequentei ali a Puff Madureira, né? Na época que tinha a Liga Brasileira de Basquete de Rua. Eu não joguei, mas eu ia assistir os jogos, então, tipo, rolava ali, tipo, batalha de dança, batalha de MC e tal. E nisso eu conheci um brother, que é o Alain Sabatini, hoje em dia. Ele faz música também, mas ele trabalha também como transista, dreadmaker e tal. Hoje em dia ele faz o cabelo aí de uma galera, assim, conhecida pra caramba. Inclusive um amigo que eu tenho em comum com ele, que é o Rafael Maik, que é um grande artista também, oriundo aqui da região, né? Fez parte do Dreamtinho do Passinho. Hoje tá em carreira solo também, né? Inclusive eu acho que tá pra lançar uma música esses dias, né? Sai amanhã. Amanhã, né? Vai sunshine, né? Isso, isso. Inclusive o Igor tá envolvido na produção desse clipe também. O Igor é um grande amigo meu, meu parceiro, meu sócio, assim, nessas empreitadas também de audiovisual, eu dirijo a Maria dos Músquitos e tudo mais. Então, vocês viram, a galera toda se conhece, assim, tá junto de alguma maneira. E aí esse brother, o Alain, foi a pessoa que eu fiquei próximo, assim, do basquete, fora da minha galera, fora da minha bolha, que era galera que era do meu time. E aí ele começou a me mostrar muitas paradas da época da batalha de freestyle ali dos anos de 2000, né? Coisa da Liga dos MCs, a coisa, né? O Emicida ainda, né? Ainda, tipo, não era o Emicida de 2021, saca? Se ela tá, hoje é parceiro da Nubank, né? Foi anunciado hoje aí, essa empreitada dele com a Nubank. Ser um dos embaixadores lá da Nubank, né? Fora o papo de segunda na GNT, né? Eu sou um cara que já era uma lenda ali, respeitada nas batalhas de MCs, né? Então, minha pira com batalha de MC era o seguinte, eu gostava da coisa do freestyle, eu cheguei a me arriscar no freestyle, batalei muito pouco, né? Porque eu já tinha essa vivência de participar de festival de poesia, de festival de talento na escola. Então, pra mim, a coisa da escrita era o que me interessava mais, já era o que tava, de certa forma, ligado já a mim. Então, eu via os MCs, né, batalhando e eu queria saber qual que era dos MCs, como eles eram, o que eles faziam aí pra só batalhar. E naquela época, que é muito diferente de hoje, por exemplo, todo mundo meio que já era da cena, né? Os MCs já tinham músicas lançadas e batalhavam pela coisa mesmo da cultura mesmo de rua, da coisa do freestyle, né? Hoje em dia, a galera meio que cria um plano de carreira, né? Tipo, não, vou participar de batalha, vou formar meu público, vou ficar famoso nas batalhas de MCs. E aí, depois que eu ficar conhecido nas batalhas de MCs, eu começo a lançar minhas músicas como intérprete e tal, né? Antigamente, não tinha muito isso, a galera meio que respirava tudo ao mesmo tempo, vivia a cena, né? Tipo, você tava ali na batalha, mas aí você acabava e você tava ali vendendo CD de mão em mão ali, tipo, eu não vivia isso de perto, mas a internet, né? O início ali do YouTube me permitiu ter acesso a essa informação, então eu queria saber quem eram os caras, o que eles faziam. E aí tinha, ainda na época, a onda era o MySpace, né? Então, todo mundo tinha uma música mesmo de MySpace, coisa do tipo. E aí, nisso eu fui entendendo o que era o que eu tava buscando, e aí essas duas professoras lá, o Antônio Gonçalves, me incentivavam também, porque promoviam ações dentro do colégio, rolavam sarau de poesia, rolavam coisas do tipo, né? Então, eu fui tendo esse contato com o hip-hop e entendi que o rap era, que é a sigla de RP, né? Ritmo em poesia, que é ritmo em poesia, então, se eu já escrevia poesia, então, basicamente, o meu entendimento foi esse, né? De que o rap seria um caminho, musicalmente falando, onde eu pudesse musicar as poesias que eu escrevi. Basicamente, essa é a minha definição, né? Isso que definiu o rap, o porquê de eu fazer rap, o porquê de eu escolher o rap, assim, como gênero, né? Para se trabalhar, até nem vista que, ah, poder gritar, podia ter, sei lá, ter tido banda de rock, ter amigos que tocavam comigo na igreja, todos eles eram de grupo de pagode, sei lá, poderia ter ido por esse caminho, mas como já tinha essa coisa da escrita, da poesia e tal, e a poesia do rap é uma poesia bem crua, né, cara? Então, isso me permitiu, assim, ter essa visão. E aí sim, tipo, fui entender o que era hip-hop, que era cultura, né, os quatro elementos, break, DJ, rap, grafite, fui entender que era algo muito mais do que só um estilo de música, uma estética, visual e sonora, né? Tinha toda uma cultura por trás, assim, né, pensando em como a gente importa o rap da cultura hip-hop, né, por um na New York, inicial dos unidos, né? Existem outras cenas de rap, outras formas de rap ao redor do globo, né? Não necessariamente bebe, vem dessa escola da cultura hip-hop, né? Mas ainda assim, a ritmo e poesia, você ouve, você considera como um rap, né? E tudo mais. Até porque antes do rap ser o rap, James Brown já fazia rap, né? Tipo, o rap tem a coisa, tem uma gíria que rap também significa meio que esporro, sermão, né? Então, tipo, um pregador numa igreja, né, nessas igrejas que tem lá nos Estados Unidos, né, que são muito populares dentro da comunidade negra, o sermão ali nada mais é do que um rap também, né? Não deixa de ser. Então, tem essa coisa também, esse trocadilho com a palavra rap, né? E acho que isso também define muito como é a poesia da música rap, né? Tem muita coisa mesmo no sermão, mesmo que seja uma música que não seja necessariamente crítica ou contestadora, né? Ainda assim, a interpretação dela é... Tem uma atitude ali, né, que às vezes não é tão comum em como se canta em outros estilos musicais, né? E aí, nisso, cara, iniciou um processo de reconhecer os meus iguais. Porque eu, no meu bairro, onde eu morava na Mesquita, eu era o único cara do rap, né? Teve uma época que eu era conhecido assim, né? Pô, o maluco do rap. Maluco, literalmente, porque tava naquela coisa, influenciado, né? Bebendo da fonte ali, entendendo hip-hop, então eu era maluco, literalmente, né? A camisa largona, a calça largona, a boné e tal. Então, esteticamente, até dentro do bairro, ela tinha um combo diferente, né? Então, existe essa solidão entre aspas, né? De achar que eu estava sozinho, né? Então, o que foi acontecendo no decorrer da minha busca, né? Da minha pesquisa, da coisa, eu me entender enquanto artista, né? Porque eu já tinha me reconhecido como artista, então faltava eu entender, né? Onde que eu estava, né? Como artista, né? A gente não tinha... A internet não era como é hoje, né? Então, a forma como você se conectava com as pessoas era um pouco diferente. Eu sei que já tinha o output, já tinha essas coisas, mas não era com essa velocidade, com essa facilidade, né? De acesso à informação. E aí, eu fui descobrindo, né? Que existia já uma cena de hip-hop na Baixada Fluminense, que já vinha de muito antes de mim, passava por inúmeros nomes, né? E aí, eu fui conhecendo as pessoas, né? Tipo, os Lona BF, que é uma das grandes referências, assim, pro rap no Rio de Janeiro, né? Ele fez parte do Esquadrão do Ananorte, que foi um grupo bem conhecido, ou sei lá, foi um grupo que foi abraçado pelo Marcelo D2, sabe? O disco de estreia do Esquadrão do Ananorte, o Epidemia, foi gravado no antigo estúdio D2, assim, então, tem participação dele no disco dos caras e tal. Então, eu tinha o Slow também, como uma dessas referências, né? Pô, um cara que leva a Baixada Fluminense, Slow da BF, né, BF? Baixada Fluminense, a sigla, e tal. E aí, conheci, sei lá, Capela e o Setor BF, que movimentavam muito a cena em Mesquita, apesar do Capela nem ser do Rio, né? A Capela é a natural do Espírito Santo, mas vive na Baixada, agora está a Baixada, e leva também o território na música dele, o Setor BF era um espaço cultural, aí embaixo do viado de Mesquita, que movimentou muito a cena do Rio de Janeiro também, com o médico, com o medo de outro, mais uma galera, para a Capela mesmo, né? É, tipo... Eu estou passando em Mesquita ali, porque nesse momento ainda era a cidade onde eu vivia, né? Então, eu estou me lembrando de mais algum dentro desse contexto. Para ir chegar no contexto do Enraizado, né? Não lembro agora, assim. Mas aí, né? Com esse... Capela, Slow... Ah, sim. O Dante, que é grafiteiro da Baixada, né? Tipo... Tinha um coletivo BXD Crio, e é um cara, assim, de precursores, assim, do hip-hop da Baixada, né? O P,10, em Caixinhas, fazia vários eventos, algumas batalhas de freestyle icônicas, assim, rolaram na Lira de Ouro. Lira de Ouro mesmo é um território do... Não, é um espaço do samba, mas que o P,10, em Caixinhas, faz essa ponte, né? Do rap com o samba, né? Então, ele é essa ponte, né? Tipo, e a Lira de Ouro ali, que é o ponte que faz... Que é responsável por fazer essa junção em números... Já na minha geração, né? A galera da minha época, assim, de 2010 pra cá, já tinha a Lira de Ouro, por exemplo, como esse ponte do rap, né? Vários eventos de rap rolaram lá, vários shows de rap grandes aconteceram lá. Então, tudo mais. E aí eu cheguei no Enraizado, né? Que já tinha, pô, na época, 10 anos já de história. Que é uma organização de rap baseada no Morra Agudo, né? No bairro de Marcos do Sul. Fundada pelo Dudu de Morra Agudo. Dudu já tinha uma carreira, já, né? Com solidariedade, já tinha disco lançado na época. Então, eu era 13, né? Que trabalhava no Enraizado, que era produtor musical, produzido, várias coisas do Dudu. Então, essa foi minha referência, assim, né? E aí, tipo... E o Alex MC também, né? Que foi o cara que eu conheci pela internet ainda. E aí, tipo, cheguei no Enraizado, né? Eu meio que adicionando as pessoas nas redes sociais da Era. E o Lela3 me convidou para fazer um curso de produção musical que estava rolando no Enraizado. E agora eu vou correr um pouco para a história também para poder ser breve, né? E aí, o Enraizado, basicamente, sim, trouxe, sim, meu entendimento de, né? De me entender também como produtor musical, de aprender a fazer as batidas, de aprender a produzir as músicas, né? Porque o meu intuito era aprender a produzir minhas próprias músicas. Porque as duas, três primeiras músicas que eu lancei e gravei oficialmente, eu gravei um esquema tipo fone... Tive um microfone ali, né? Aquele fone de lan house, sabe? Tipo, sem tratamento nenhum, sem nenhum tipo de conhecimento técnico, né? Sobre fazer música, sobre produzir, gravar uma música, né? Então, eu tinha noção da qualidade disso, né? Por essa gravação que não está legal. Aí, eu cheguei no Enraizado para aprender isso, e aí, basicamente, cheguei lá como aluno, e depois também me tornei professor, porque, pô, virei oficineiro, trabalhei no Enraizado por algum período. Lá, eu me descobri como comunicador também, porque aí eu comecei a fazer parte da rádio, web do Enraizado, comecei a escrever no portal do Enraizado como redator, né? E nisso surge o comboio, eu e o Julio da 13, né? A gente fez inúmeros trabalhos, a gente fez uma turnê na França, em 2013, e em 2015, a gente foi lá para Miami, para o Take Back to Mike, tivemos a oportunidade de ser vencedores na competição, né? Porque só da gente ir, para a gente, já era a nossa vitória, a gente estava muito lá para se divertir, e muitas vezes a gente conseguiu vencer o campeonato, em paralelo a isso, o meu trabalho solo também estava se difundido, porque o comboio nunca foi um grupo-grupo, ele era um coletivo, né? O meu da 13 tinha um trabalho solo dele, o Dudu de Morduri já tinha um trabalho solo dele, eu estava com o meu ali em desenvolvimento no início da carreira, então a gente era muito mais uma banca, um bonde, que era um grupo oficialmente, mas a galera enxergava a gente como grupo, então a gente oficializou isso de alguma maneira, a gente lançou um disco do grupo, com algumas canções que a gente tinha junto, umas três, porque a gente estava ali no enraizado trabalhando, dando oficina de rap, fazendo N coisas, mas o estúdio estava ali do lado, então acabava essa rotina, o expediente ali, todas essas atividades da instituição, então a gente ia pro estúdio fazer música, ensaiar, e aí a coisa fluiu de uma maneira muito natural, né? E aí de 2015 pra cá assim até embalado também por essa coisa do take the mic, né? Eu estou aí, né? Lançando minhas músicas, fazendo meus trabalhos, tem uma discografia, informação, né? Tem uns mix tapes lançados, alguns símbolos, os EPs, né? Alguns clipes, né? Tem um volume de produção de clip tão grande como é a demanda atual, né? Principalmente pensando em hype, hoje quase todo mundo lança com clipes, né? Isso é uma coisa que vem sendo impulsionada pelo mercado também, pela indústria. A cultura de lançar singles e não álbuns, e aí esses singles tem clipes, né? Uma coisa que a Anitta decidiu muito pensando em cenário de indústria musical aqui no Brasil, por exemplo, e acaba que todo mundo segue isso, hoje os gravadores impõem isso, e quem está no underground também que não está numa gravadora também segue isso e tal. E aí eu estou aí assim, mas eu acho que a minha conexão, hoje eu estou, desde 2013, eu vou ter a moração de Ani Miriti, né? Passei a minha, passei a adolescência mesquita, eu vou ter moração de Ani Miriti, e sei de inúmeras iniciativas daqui da região, né? Que contribuíram diretamente ou indiretamente para a minha formação e o fato de eu ter estudado aqui, né? Acho que eu gosto sempre de deixar esse fator bem portuado, porque se eu me reconheci com artista era porque tinha um ambiente da educação para me mostrar esse caminho, sabe? tinha dois professores lá que me incentivavam para trilhar esse caminho e se, pô, rolou todas essas coisas incríveis no meu trabalho, até então foi por conta disso, assim, né? E um outro fato curioso também é que um dos meus primeiros shows de rap, terceiro show da minha carreira, primeiro fui dentro da escola, no festival, aí a professora Cíntia me viu cantando, né? Tô lendo meu moçado cheio de vergonha, ela me levou para tocar na UFRJ, né? Ela achou legal e tal, ela ia participar de uma atividade lá e me indicou para cantar lá, aí cantei duas músicas, sei lá, para um público de até umas 150 pessoas na vitória da UFRJ e eu, assim, ficava tremendo segurando uma canção e tal. Sei lá, meu segundo show, né? Já para um público grande. E aí, sei lá, o meu terceiro ou quarto show foi aqui em São João na reinauguração da Praça do Skate e tal. Teve um evento que não dá um assim de inauguração tri-elétrico. Teve participação da Mary Jane, que é uma esquetista conhecida pra caramba aqui da cidade. E tem várias iniciativas aqui também de voltar para o skate para a cultura urbana. Teve o Cabeça Ativa por muito tempo, né? Em São João também de atividade. Sei lá, quando eu lancei meu clipe de... Meu primeiro clipe, né? Que foi meu primeiro single assim mesmo, oficial, que foi baixada em cena. A gente circulou exibindo clipe em vários cineclubes, né? Da região. A baixada tem essa... Tem uma relação muito forte com o cinema, né? A gente tem numeros cineastas em formação aqui, né? Que hoje são conhecidos, são consagrados, que são premiados, né? Tipo, a Yasmin Tainá, né? Que é de Nova Iguaçu e tal. Super conceitada e premiada com o filme Cabela e tal. Então, tem essa cultura do audiovisual e aí a gente exibiu aqui no cineclube de guerrilha, no cinema de guerrilha da Baixada, que é também uma produtora bem conhecida. Inclusive, eu acho que o Ricardo participou, né? De um dos dias aqui da programação da semana acadêmica. do cinema de guerrilha e um fato curioso foi que a galera do cinema de guerrilha inclusive emprestou equipamento para a gente gravar o meu primeiro clipe. Então, tem toda essa relação muito bonita e muito afetiva com o território de São João de Meriti. E não só o território de São João de Meriti, mas a Baixada como um todo. No fim das contas, a gente está fazendo arte, está lidando com cultura, está lidando com o assunto, né? o papo de hoje aqui, de cultura e transformação social, né? E vem muito... E acho que isso só é possível seja em São João de Meriti e na Baixada, porque existe essa união, né? Existe esse entendimento de que está todo mundo num corre que visualmente às vezes parece ser muito diferente, né? Ah, eu faço música, a galera faz cinema, a galera faz audiovisual, a amiga do rock, eu sou do rap e tal. Mas no fim das contas, todos nós temos entendimento de que a gente fazer o que a gente faz vindo de onde a gente vem, né? Já é uma vitória por um lado, né? Por outro lado, já é uma militância, né? Por assim dizer, né? A gente sabe quais são os percalços que a gente encontra, né? Para fomentar a arte, para fomentar a cultura na nossa região, mas ao mesmo tempo, assim, essa força, essa união, esse consciente coletivo meio que habita em todos nós, assim, que estamos nesse corre, né? E o Wesley, como fundador do site da Baixada, também tem uma parcela muito grande de contribuição para isso, né? Porque, tipo, o Wesley foi uma das pessoas, das primeiras pessoas que me conectei lá no início da carreira, também, essa camisa sensacional, né? Do O Amo Baixada. A gente estava falando mais cedo aqui de Jay-Z, de Nova York, que é o lance, que a galera tem lá, né? I Love New York. A gente tem o O Amo Baixada aqui e, tipo, eu carrego o Baixada no nome, né? No meu nome artístico. Isso tem um peso também, né? Tipo, é uma responsabilidade de certa forma, né? Sabe? de chegar nos lugares até fora daqui, né? E levar a região de onde eu venho. Porque, tipo, a gente, a gente, muitos ginásticos, principalmente, a minha geração, assim, pensando até no que eu faço hoje, né? A gente cresceu, muitas das vezes, sem referencial, né? Sei lá, eu não tive algum vizinho que era rapper, produtor cultural e agitador cultural, igual eu sou hoje, sabe? Não sei se o Wesley teve algum vizinho que era jornalista, que era, tipo, produtor de conteúdo, sabe? A gente tá falando até de coisas que são, algumas dessas coisas são profissões, são funções, são atividades que existem, sei lá, até aí, de 10 anos pra cá, sabe? E acho que as que existiam antes, a gente não tinha ninguém, assim, como essa referência, sabe? Então, e mesmo assim, a gente tá trilhando esse caminho, sabe? E eu acho que a transformação vem disso, né? Porque, tipo, beleza, eu não tive alguém que mora na minha rua que me influenciasse pra fazer as coisas que eu faço hoje, sabe? Mas a molecada hoje que mora aqui na minha rua, que me conhece, que não seja necessariamente no meu bairro, mas que a de São João se sente influenciada pelo meu trabalho de alguma forma. E aí elas estão aí se descobrindo, sabe? Algumas vão se descobrir no meio da academia, outras vão se descobrir fazendo arte mesmo, tem muita gente que é influenciada pelo meu trabalho. Boa parte do meu público, mesmo a galera que vai no meu show, que acompanha o meu trabalho, é uma galera que também trabalha com arte, ou vive de arte de alguma forma, ou em algum processo, assim, em algum caminho, em alguma etapa do processo, se sentir influenciada pelo meu trabalho, pelo trabalho de uma galera também que faz arte na baixada, que leva a baixada na arte que faz, e está treinando esse mesmo caminho hoje. Então, acho que a transformação vem disso, acho que a gente tenha mais referenciais de pessoas que estão perpetuando arte, estão perpetuando música, estão perpetuando cultura, e a partir disso a gente tem, de fato, uma transformação, e quando eu digo transformação, eu digo que é ter essa coisa mesmo, de valorizar a coisa da arte, e aí quando eu digo valorizar, tanto de valorizar de ter apreço, quanto de valorizar de entender também que a arte tem um valor, que é um trabalho, que é algo que é possível trabalhar com, viver de música, eu particularmente tenho um entendimento que mesmo que eu não viva da minha música, nessa área, da música que eu faço, eu encontrei maneiras de viver de música de alguma maneira, seja produzindo música de outros artistas, seja hoje trabalhando, como formalmente trabalhei na indústria fonográfica, trabalhei numa empresa de distribuição digital de música, e se não fosse o rap, eu não teria, sabe, se não fosse essa coisa de fazer arte na baixada, de perpetuar isso, de levar a minha área, minha origem, de exaltar a minha origem na arte que eu faço, talvez eu não tivesse esse entendimento, que eu tivesse essa visão, e para compreender isso e estar esse tempo todo atuando e seguindo essa jornada. Acho que é isso, sim. Não sei se vai abrir para perguntar agora, mas eu vou passar a pergunta com Wesley. Eu vou fazer a pergunta no chat, o pessoal que quiser escrever as perguntas no chat aí, no final a gente faz a leitura aqui. Ah, perfeito, então. Tá bom? Beleza, a palavra para o Wesley, uma homenagem aqui ao seu trabalho. E tem uma frase dessa música que é... Como é que é? É BNH, é nós na chapa da BXD. É nós carraba. Sim, sim. E tem uma frase nessa mesma música, aliás, o clipe é incrível, a música é incrível, o som é incrível, que é a que você falou baixada em cena. Eu confesso que essa frase me capturou para essa música, que você fala que não é Katy Perry, mas é... Como é que é? É que você não é... É... É que aquele artista americano... Como é que é aquele artista americano, comediante? o... Danny Glover! Não, não é Danny Glover, não. O do Brad Monster. O Brad Monster. É de Muff. É aquele personagem de desenho animado também, que é... Do Perry. Isso, exatamente. O que é do... 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 Finesse Furby, né? Isso, isso, isso. E quando eu vi aquilo, e aí falou assim, não é... É de Muff, não é... Quem nasceu... Quem nasceu é de Muff, nunca vai ser de Muff. É exatamente isso. Quem nasceu pra Ed Muff nunca vai ser de Muff. E o outro, é o Nitor Rico Perry, que bate lá, que eu vi o desenho. Sim. Caramba, cara, isso é muito incrível, porque fala... É verdade, quem nasceu pra Ed Muff nunca vai ser de Muff. É isso mesmo. A interpretação... A interpretação de Muff é incrível. É, e nem é uma parada assim, tipo, comparando... Comparando os dois, não é. melhor que o outro. Assim, na época eu fiz muito pra rimar a parada mesmo, e tipo... E tipo a coisa mesmo, né, que o humor de casa dos dois, assim, é muito... Apesar de eles serem de uma geração ali que é próxima, eles têm escolas diferentes, a Ed Muff. A Ed Muff já fazia televisão antes de fazer cinema, já tinha que fazer isso. Eu sei, eu sei. daquelas sériezinhas ali e tal, que até viveram um pouco do Black Protection também, né? Sim. Eles acionam na novela e tal. E falou... Escola. Ele, o Martin Lawrence, mesmo, e tal. Sim, o Martin Lawrence. e só pra fechar, Marcão, que quando eu fiquei em um período em Nova York, além de ter do lado 40 de uma menina o Spike Lee e tal, eu fiz questão de não ficar em Nova York. Você chegou por lá de lá? Eu fiquei no Queens. Pô, legal. Eu tenho um amigo que tá morando no Queens. Eu tenho um amigo que tá morando no Queens. Eu fui viver no Queens e... e o meu maior arrependimento quando eu fui pra Califórnia foi não ter ido. Até hoje me arrependo. Aliás, o dia que eu voltar à Califórnia, eu vou nesse lugar que era pra conhecer Compton. Pode crer. Pra conhecer Compton na costa leste. Porque é muito... Eu acho que a gente entende por... Se você pegar Racionais MC no Brasil, né? Você vai pegar a linha lá da costa... Da costa oeste, aliás. Da costa oeste dos Estados Unidos. E Compton, eu acho que é o núcleo da coisa toda. Saiu, alguém escreveu aqui o Straight of Compton. Exatamente isso. Vai, professor. Vai, mas hoje Compton... Mas hoje Compton... A Compton dos anos 80 não é a Compton. Não é a Compton mesmo. Claro. Mas eu tive... Você tá... Você tá... É... Claro. Compton. Então, acho que é importante entender o que significa Compton pro... Pro contexto global, inclusive, do hip-hop, da cultura negra, do... Quem veio de lá, né? O que Compton falou pro mundo, da realidade policial, da violência policial. E o que se fala no Straight of Compton, no... No fim das contas, se você olhar a realidade do Brasil, do Rio de Janeiro, das periferias... É aquilo, né? Sim, sim. O que é isso que é? Nos 80, né? Lá atrás... A gente não tem... Não há muita diferença no tratamento, né? Acho que tem... Acho que as diferenças que a gente se esbarra no Brasil, né? É porque a gente... Lá... Lá o racismo foi institucionalizado, né? Tipo, tinha um banheiro pra branco e banheiro pra preto, né? Os assentos de ônibus eram... De transporte público eram divididos, né? Então, teve de fato uma segregação racial que aqui não ocorreu. E aí a gente vive nesse racismo velado, né? Que ele é institucionalizado de certa forma, mas não tem... Não tem escrito em lugar nenhum, sabe? Então a gente se depara com essas coisas que rolam no dia a dia. Às vezes com uma abordagem muito diferente, mas, né? O que move, né? A forma como a sociedade é racista, como ela se reflete como racista não é muito diferente do que ela. Acho que a grande diferença também é que... Aqui no Brasil a gente não teve um movimento pelo direito civil, né? Assim, não como lá, tal, Marcão. Sim, sim, sim. Então, sim. O que é... Por exemplo, é diferente, mas eu acho que a gente está fazendo um movimento de direitos civis o tempo todo. é... Não, sim, sim, exatamente. 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 Mas é justamente por isso, assim, porque a gente não... A gente não teve... Aqui a gente tem essa coisa velada, né? Lá realmente... Lá realmente teve que ter umas movimentações para, tipo... para se ter direitos, né? Tipo, ter... Que é uma coisa também que as mulheres passaram, né? Tipo, de ter direito ao voto, né? De ter direito a ocupar determinados lugares, né? Dentro do mercado de trabalho, né? Tipo, aqui a gente... A gente não teve essa movimentação politicamente falando, né? Em torno disso. Mas a gente lida com isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? A gente está militando 24 horas por dia. Muito bem com isso que a gente estava falando aqui. Tipo, só de a gente ser... Ser quem a gente é, vindo da onde... Da onde a gente vem e fazendo o que a gente faz já é um... Já é um... Já é uma... Já é uma afirmação, sabe? Você está ali, de certa forma, levantando uma bandeira. Algumas são mais coletivas porque tocam na gente no coletivo, né? E outras mais... Mais individuais porque no fim das contas também a gente... A gente mesmo, sei lá, enquanto, por exemplo, pensando no povo preto, né? Enquanto o povo preto, a gente tem também... Tem outras diferenças, né? Que influenciam na gente, né? Por exemplo, se for pensar no rap mesmo quando a gente fala de rap a gente sempre vai ouvir nomes aqui no Brasil, né? De São Paulo e Rio de Janeiro, né? Esse eixo do Sudeste, né? Quando a gente tem outras cenas que foram muito importantes também por a construção do hip-hop no Brasil que às vezes a gente não fala. Tipo, no próprio Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste também tem uma parcela de contribuição muito grande, muito importante também para o rap brasileiro e que às vezes fica meio que de lado por conta de outros fatores, de outras... da coisa mesmo do regional livre, da coisa da xenofobia, que aí já não necessariamente tão ligadas, né? A questão racial, mas é aquilo que eu falei, né? Alguns momentos a gente está levantando algumas bandeiras juntos e outras têm umas necessidades e umas urgências que são mais específicas, né? Que tocam, às vezes, no território, que tocam na questão de gênero, que tocam na questão de orientação sexual e tudo mais, né? Mas é isso, gente. A gente está militando em 24 horas por dia, não tem? Tem muitos planos de correr e vai ser assim por um bom tempo enquanto as coisas estiveram do jeito que estão, O cenário que a gente está seguindo hoje. Bem-vindo ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus São João de Meriti. Aqui você encontrará laboratórios de última geração para aprimorar os seus sonhos por meio de ofertas de pós-graduação, cursos técnicos, formação inicial e continuada, pesquisa e extensão. Nossas ofertas educacionais do eixo de gestão e negócios destacamos o curso de pós-graduação em gestão e negócios, curso de formação inicial e continuada de assistente em contabilidade, curso técnico em administração e curso de formação inicial e continuada de assistente administrativo. Já no eixo de informação e comunicação, destacamos o curso técnico em informática para a internet. No eixo de controle e processos industriais, destacamos o curso de formação inicial e continuada em eletricista e instalador predial de baixa tensão e curso de formação inicial e continuada em cadista para construção civil. E no eixo de desenvolvimento educacional e social, nossos destaques são curso de pós-graduação em práticas de letramento e curso de formação inicial e continuada de espanhol e muitos outros. Acesse o nosso site ou ligue para nós e agende uma visita. Somos a sua melhor opção em educação profissional e tecnológica no coração da Baixada Fluminense. Venha para o IFRJ, sua rede positiva de novas amizades. Educação básica, técnica, tecnológica, pública. Legal. Agora vamos para o Wesley Brasil. O Wesley Brasil cria aqui de São João. O Wesley já fez a apresentação, brabo, bigode grosso, negócio assim, né? Tá geral, tá geral, não explique. É, bigode grosso, tá mandando ver aí. É um parceiro de primeira hora. Wesley, hoje é impossível você não sair daqui sem falar do, sem falar do crowdfunding, como é que foi essa experiência. Até para as pessoas poderem, até para você também falar um pouco do, quer dizer, para falar da cena e tal, mas é, o que que significou, como é que é, é de verdade mesmo, porque tem muita gente que vai ouvir depois a gente vai na internet e tal, vai ficar no Facebook do campus para estimular o jovem, ter uma ideia, conta um pouco sobre a sua trajetória. Bom, com vocês, o Wesley Brasil. Obrigado, professor. Boa noite para geral. Já queria começar já com polêmica, porque a galera fica nessa de boa noite para todos e todas. E eu acho que nós como cariocas devemos assumir a nossa linguagem carioca e o carioca já resolveu essa questão de gênero há muito tempo, que é o termo geral. Então, eu quero iniciar a minha fala saudando a nossa linguagem, dizendo, boa noite para geral. Isso está incluindo não só todos, mas também todas, todes, Roreva, Everybody, e é isso aí. E aí, professor, eu queria muito, mas muito mesmo te agradecer pelo convite. Eu exerço esse papel de entrevistador, enfim, muito mais numa de caçar conteúdo, de produzir conteúdo do que ser conteúdo, né? E até no meu próprio canal no YouTube, quando eu sou conteúdo, é até uma parada que eu falei esses dias nos meus stories. Eu tenho um programa no meu canal no YouTube, que é para os meus amigos, que é o Correria, então, tipo, o Marcão, sei lá, provavelmente é o favorito dele, que é o Correria, que aí vem o dia a dia e tal, tem um que é para a minha audiência, que eu falo para a câmera, eu opino sobre as coisas, inclusive o Santi vai soltar um disco amanhã, né, Marcão? Acho que amanhã, o disco do Santi. Amanhã que vem. Aí eu já, assim que sair, eu vou fazer um vídeo seguindo a minha série de ninguém pedir uma opinião sobre o disco novo do Santi. E provavelmente eu vou fazer antes do disco sair. Porque eu já opinei sobre dois álbuns sem ter escutado, então nada mais justo que eu opinar sobre o do Santi sem ter escutado, né? E por último, eu faço os vídeos experimentais, cara, e aí eu faço para mim. Só eu assisto, são vídeos com dez visualizações, tá ligado? Então, para mim, professor, é muito especial estar aqui e poder falar um pouquinho do meu rolê e tal, que não é rolê, é rolê, e um dia eu ainda faço um TED sobre isso, a importância de falar rolê é fundamental. Certo é biscoito. Pois é, biscoito, hoje você acha bonitinho teu filho falar rolê, amanhã seu filho fala, papai, me dá uma bolacha, aí você vai chorar. Então, acho que a gente tem que começar a combater o rolê agora no Rio de Janeiro. em São Paulo não, deixa os paulistas falados, não tem nenhum problema com isso. Então, obrigado, professor, pelo convite. Cara, eu, desde criança, eu sempre desenhei, sempre me comuniquei, sempre escrevi. Tem uns dois ou três momentos, assim, da minha infância muito marcante. Um foi quando eu desenhei minha família toda roxa, e aí vocês vão saber sobre isso no meu canal, em breve, não vou contar o final da história, tá no meu Instagram, no começo, mas eu desenhei minha família toda roxa. Minha mãe foi parar na escola lá, e que garoteza já todo mundo de roxo, vocês vão saber em breve. E eu tinha cinco aninhos de idade, já desenhava muito bem. Teve um momento na minha infância também que uma professora de ciências me deu um livro de artes, porque eu era apaixonado por escrever, por desenhar, sempre fui ligado às artes visuais, zero talento para a música. E também teve um momento que uma professora substituta de português, por ser uma substituta, ela tinha um pouco mais de paciência, e ela leu um texto meu que ela falou, cara, você escreve melhor que os meus alunos de ensino médio. E eu era da quinta série, eu ainda era bem criança. Então, esse elogio que ela me deu me marcou muito, me incentivou. E aí, o caminho foi natural, na adolescência, eu fundei um jornal chamado Abrindo Zíper, e era um jornal que basicamente criticava a diretora do colégio, e quem bancava o jornal era a diretora do colégio, então era sensacional. Vocês acham que o que o Bozo... É muito bom, muito bom. É, mano, a galera acha que a estratégia do Bozo de ficar falando as paradas aí, sendo polêmicozão, de agora, eu já fazia isso lá atrás, na virada do século. Eu criticava a diretora e era bancado por ela. e eu fui diretor do Grêmio Estudantil Wellington da Silva, né, que é um Grêmio Estudantil que historicamente é importante na cidade, foi o primeiro Grêmio Estudantil de fato em São João de Meriti, eu fui um dos primeiros diretores dele, eu entrei como secretário-geral depois de me tornar presidente do Grêmio, nunca fui ligado a partido político, não sou ligado a partido político, não tenho paciência para partido político, e isso desde sempre e é uma questão pessoal minha. Então, o Grêmio Estudantil não tinha cunho político e era até engraçado porque na eleição do Grêmio tinha uma galera de um bloco político de partido de esquerda e tal, tranquilo, e a galera tinha um discurso super sério e a gente na campanha falava, mano, se a gente ganhar a gente ia botar que suco no bebedouro, tá ligado? A campanha era muito zoeira, assim, bem anárquica, óbvio que a galera sabia que a gente não ia botar que suco, mas era sensacional dizer isso. Então, sempre fui muito ligado a esse discurso mais anárquico, mais zoeiro, mais entretenimento, ligado às artes. Eu não fiz faculdade, não consegui entrar no curso superior, eu me tornei diretor de arte mais ou menos aos 19, 20 anos comecei como estagiário e trabalhei no mercado publicitário há muito tempo. Acho que a parte mais interessante que eu tenho para contar para vocês é sobre o site da Baixada. Ele surgiu em 2006, está fazendo 15 anos no mês que vem. Quem quiser fazer a diferença na nossa história, é pix. arroba site da Baixada.com.br, fiquem à vontade, inclusive agora. e o site da Baixada surge no momento que eu estou no mercado publicitário e ao longo desses 14 anos, ele sempre foi um projeto paralelo, eu nunca abracei o site da Baixada como ele precisava abraçar. A gente tem outras iniciativas que tem a mesma duração de tempo do site da Baixada, mas são até mais relevantes em sentido nacional e até mais audiência, enfim, e eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse acreditado no site da Baixada, do jeito que eu pude acreditar no jornalzinho do colégio abrindo o zíper, a gente hoje tem um veículo muito grande, muito estruturado e tal, e eu acho importante trazer essa autoavaliação para as pessoas e compartilhar isso com as pessoas, acho que é importante para elas não repetirem os erros que eu cometi. Eu me assumi enquanto figura pública em 2016, enquanto figura pública que eu digo porque eu passei a produzir mais conteúdo, a falar mais para o mundo, eu saí dos bastidores, passei a aparecer na frente da câmera, foi um período em que eu me associei à tradicional Batalha do Real, a Brutal Crio, e aí daqui a pouco eu falo sobre momentos em que a minha jornada cruza com a do Marcão, que eu acho que é bem curioso, a gente fala disso junto, acho que é maneiro a galera saber. E eu fiz umas colégios com a Globo News em 2016, 2017, mais ou menos, eu fui o primeiro comunicador popular a ocupar a plataforma na rua da Globo News, que foi uma iniciativa da Globo News para tentar abrir um pouco mais a Rede Globo para as pessoas, a gente sabe que a Rede Globo tem um setor de jornalismo muito forte e não tem muito essa coisa do popular falando para eles ou com eles, enfim, então eu consegui ser essa pessoa de quebrar essa barreira, só que assim, voltando lá na adolescência, quando eu tinha a revista Abrindo Zíper, todo mundo falava, cara, que legal, você vai e um dia substituir o William Bonner no Jornal Nacional e eu cresci muito com essa ideia, quando eu tive essa relação com a Globo News, eu pensei, cara, agora é a hora, bicho, chegou a hora, finalmente eu estou aqui e aí eu preciso compartilhar também esse aprendizado com as pessoas que é o seguinte, a gente está numa era que é dominada pela internet, você consegue hoje ganhar dinheiro com a internet, ganhar uma grana maior com a internet do que se você estiver contratado pela Globo, tem uma galera assim, e se eu tivesse entendido e aceitado isso antes de começar minha relação com a Globo News, provavelmente também eu estaria muito mais avançado e tal, no meu rolê, então eu preciso compartilhar isso com as pessoas, né, e aí, quando eu entrei nessa relação com a Globo News e tal, eu também conheci um diretor da Globo, cheguei a fazer um trabalho com o escritório dele, acreditando que, cara, agora eu vou conseguir cair o colo dessa galera, né, e não rolou, não é assim que funciona, contar com isso, com esse fator externo para se promover ou para crescer, enfim, é um risco, e é um risco que eu corri e o site está baixado sempre em paralelo. No ano passado, faltando um mês para a pandemia, eu fiz demissão de um emprego, eu era coordenador de economia criativa na Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu e eu falei, cara, eu conversei com a minha mãe e ela falou, cara, se tudo der errado, você pode vir morar com a gente em Arraial do Cabo, você não vai ser desamparado, e eu falei, quer saber, mãe, eu vou pedir demissão do meu trabalho, era um trabalho maneiro, né, e eu pedi demissão e resolvi focar no site da Baixada. desde março de 2020, eu estou focado no site da Baixada e aí foram meses de perrengue, de aperto, minha mãe me ajudou bastante, meu pai também, só eu sei o quanto eu passei perrengue para poder estar agora aqui falando com vocês sobre o site da Baixada, já numa posição de contar sucesso, já numa posição de contar coisas legais, que é o caso da campanha da benfeitoria, né, e, enfim, esse ano o site da Baixada ele conseguiu parar de me dar prejuízo, porque foram 13 anos dando prejuízo, 13 anos gastando grana do bolso, 13 anos fazendo frila, fazendo bico e tal, e tirando do bolso para bancar a parada, e esse ano ele parou de dar prejuízo e até me ajudou, eu vivi um momento muito tenso na minha vida recente, acho que todo mundo que me acompanha tá ligado, eu perdi meu pai, na sequência perdi minha mãe, né, e graças ao site da Baixada eu não passei aperto, não, enfim, as coisas deram certo, né, e é uma reflexão muito importante de trazer para o professor, porque assim, é muito fácil contar aqui várias vitórias, muito fácil contar várias histórias maneiras, eu não tenho mais paciência, eu tô com 35 anos, rapaz, eu não tenho mais paciência para a história do homem, self-made man, a história do cara que se faz sozinho, a história do cara que só vence, só vence, não, mano, vamos falar de vida real, a vida real tem camadas, né, tem vitória, tem derrota, tem empate, pra caramba, muito empate, né, então eu prefiro contar minha história desse jeito, e aí hoje a gente tá numa... De zero a zero, a gente vive de zero a zero a maior parte do tempo, lembrando que zero a zero é um ponto, meu irmão, lembrando que zero a zero é um ponto, e aí hoje eu tô nessa posição até um pouco mais confortável, em termos de estrutura pra trabalhar, né, tem microfone, tem câmera, tem um computador legal pra trabalhar, enfim, coisas que a gente não tinha lá atrás, né, e eu só passei a ter essas coisas comigo, depois que eu realmente direcionei as energias para o site da Baixada. Acho que é isso, não quero me esticar muito não, acho que a gente tem muita ideia pra trocar, né, mas aí de repente, eu podia já... O que você acha, Marcão, professor também? Contar um pouquinho desses pontos de contato que as nossas histórias tiveram, né, e a gente entender como é que a gente transforma o território, né? Acho que é boa, cara. É boa, né? A gente tem uma parada... Você vai sugerir alguma coisa? Não, não, gente, tô adorando aqui a conversa. Ah, é verdade. Tô adorando. Tá fluendo, tá fluendo. Legal. Tem uma parada, Marcão, que eu queria confirmar contigo porque eu não sei se é verdade, então vou espalhar fake news, né? O site da Baixada, ele foi o primeiro a noticiar alguma coisa sua? Cara, acho que... Foi um dos primeiros, né? Isso é fato. Ah, de veículo de comunicação, cara, no modo do site da Baixada, acho que só enraizados antes, assim, né? Mas, tipo... Ah, mas aí eu tô jogando em casa. A gente nem se conhecia. É, pô. Primeiro é mídia espontânea, vamos chamar assim? É, mídia espontânea, né? Porque, tipo, assim, portal de rap meio que já tem esse fluxo, né? Talvez eu já tinha saído umas coisas em portal de rap, mas é muito aquele fluxo, né? Tipo, já existe um fluxo, já tem essa coisa, né? Tu manda um release, enrola aquela coisa ali, Ctrl-C, Ctrl-V, né? E só, na real, também não vejo problema, né? Porque mídia independente, é, assim... Até é legal falar isso, né, cara? Porque, assim, a galera não se paga, né? Você que tem o relato aí, fica muito nítido isso, né? Às vezes, o próprio público que lê, e às vezes pensando em música, né? Os próprios artistas, às vezes, acham que os portais, blogs e sites, né? São feitos, tipo... Eles se bancam, saca? Tipo, e na real, não é assim, né? Mas das pessoas, né, que eu conheço, que tem portal, que trabalham em portal, elas vêm de uma história, de um corre muito parecido com o seu, que é a galera que tá ali vivendo de frio, é que tem um trampo fixo, e que estão fazendo mil outros corres, e o site é uma coisa que elas estão apostando, é uma coisa que elas estão botando fé, mas que elas não necessariamente vivem disso, né? Então, eu também entendo, sabe? Quando eu mando uma sugestão de pauta, e rola um Contro C, Contro V ali, e tudo bem, pelo menos o portal tá dando oportunidade de replicar a notícia, né? Da música que eu lancei, do trabalho que foi feito, né? Então, tipo... E me vejo muito no teu relato também, né, cara? Porque, tipo, é o que eu tava falando, assim, né? Hoje eu trabalho com música, mas não vivo necessariamente da música que eu faço, né? Eu, particularmente, não vejo isso como um problema, me abro também outras mil possibilidades também de trabalhar com música. Talvez se não fosse isso, também eu não tivesse que ter a oportunidade de ter trabalhado com os artistas que eu já trabalhei, né? De ter... Tá inserido nos contextos que eu já tô... Que eu tô inserido, mas seria a total diferença, assim, né? Se o Marcão Baixado, enquanto artista rapper, se bancasse, né? Porque, no fim das contas, eu tenho meu trabalho formal, que é com música, mas, assim, tipo... É o que... É a grana que eu pago as contas, né? É de onde vem a grana que eu pago as contas. Mas aí, tipo... No fim das contas, o trabalho musical mesmo... Ele meio que não se banca, né? Tipo, hoje eu tendo um trabalho formal, por exemplo, eu, tipo, consigo ter essa visão e conseguir separar as fontes de receita, né? Mas talvez se eu tivesse aí na pista só fazendo música, lançando música, fazendo show, contando com dinheiro de royalties, de streaming, de, sei lá, de execução pública, direito autoral, talvez eu não tá... Talvez eu só estaria usando essa grana pra pagar minhas contas e não estaria investindo no meu próprio trabalho, na continuidade do trabalho artístico do Marco Baixada, tá ligado? Total. Eu me lembro, inclusive, no teu começo, assim... No teu começo, não. Você já tava circulando bem. A gente tá falando agora de 2012, eu acho. Que foi o momento que a gente... Que era saliva? Saliva. Porque a gente... 2011, 2011. 2011, eu acho. 2011, 2011. A gente já tem essa amizade, a gente já tem essa amizade de muito tempo e tal, de bastidor, mas teve um momento muito legal que a gente viveu junto que foi a vinda do Flowrider no Brasil. Sim, sim, sim. E colocamos Marcão Baixada nos bastidores do show do Flowrider. No backstage, no show do Flowrider, pô, esse dia foi foi icônico mesmo, cara. Foi 2011 isso? Foi, foi 2011. Eu ainda não tinha lançado o... Eu ainda não tinha lançado o Itinerante, né? Que foi o primeiro... Foi o primeiro efeito que eu lancei. A gente precisava na agência de alguém que sacasse do que tava falando, de entendesse de rap, entendesse o que que é o Flowrider e tal, e tivesse condições de falar sobre isso. E aí, eu tinha uma agência de publicidade na época, tá? Só pra contextualizar um pouco. Foi quase uma publi, né, mano? É, é. Antes de ter publi. Antes de ter publi, é. Se for parar pra ver legal mesmo, tipo, já era publi. Só faltava... Aí a gente convidou o Marcão pra escrever pro blog da Rio Sampa a experiência do show do Flowrider em Nova Iguaçu. Um show internacional em Nova Iguaçu. E aí o Marcão fez essa resenha, assim, enquanto artista, enquanto uma pessoa que vivia e vive o rap, né, e tal. Foi sensacional, cara. A galera recebeu super bem. E aí eu tenho o privilégio, cara, que a minha vida inteira profissional sempre foi na indústria criativa. apesar de não viver doce arte da bachada, mas eu tive emprego como diretor de arte, cheguei a ganhar alguns prêmios, disputei alguns outros, tive uma agência de publicidade, cheguei a ser sócio de alguns caras muito proeminentes, assim, vanguardistas mesmo, assim, no cenário nacional. E foi uma experiência maravilhosa pra vida. partindo dessa experiência que a gente teve junto com o show do Flo Rida, teve uma outra também muito curiosa, eu acho que nessa época já tinha fechado a empresa, que foi a vez que eu apresentei o... Não, antes disso, teve a vez que a gente trabalhou junto no Festival Encontra Arte, Marcão Baixada, fazendo jingle. É jingle, né? Foi, foi. Na real, não é nem jingle, né? Foi música tema. Especi foi música tema, porque a música já existia, né? A música do Encontra Arte, ela foi composta, não me lembro agora, acho que pelo Fabio, mais um outro compositor, não lembro agora. Todo ano, todo ano é a mesma obra, né? O que muda é o fonograma, né? É a música... Remix. É, basicamente é um remix, né? A música é rearranjada e sempre chama um novo intérprete, né? A música sempre ganha um intérprete, um arranjo novo. E aí, foi na décima terceira, se não me engano, né? Foi em 2014. Foi quando eu tive a oportunidade também de trabalhar com o Mike e com o Brother no estúdio, né, cara? O Mike, a gente já falou aí do Mike, já... Eu já conheci o Mike, tinha essa relação de um admirar o trabalho do outro, mas foi a primeira vez que a gente colou junto no estúdio e não foi nem por um trampo de música autoral, né? Foi um job, né? Mas foi muito legal, assim, né? E tive a oportunidade de conhecer o Brother também, que hoje, pô, é sócio lá da Hitmaker, que é um camp de compositores e produtores que os caras hoje, sei lá, os caras estão... Tem a mão deles em quase tudo que hoje é feito de música pop no Brasil, assim, tipo, sei lá, de pouca... Sei lá, há coisas que tem... Acho que tem a Anitta também, né? É, não é a música da Anitta, mas a música que tem a Anitta na participação, na música dela como artista principal e tal. Aí, depois dessa experiência que a gente teve com o Festival Encontra Arte, a gente teve o Prêmio Baixada. Sim. Eu apresentei o prêmio, mas... Eu era apresentador do prêmio... Tu tava no fórum naquela época, né? Tava, tava. Pode tirar. E aí, Marcão Baixada ganhando o prêmio Baixada no palco do Teatro Sesi de Duque de Caxias. Poxa, viu pra caramba aquele dia, cara? E aí, rolou aquela máxima que sempre rola em Caxias que você pergunta onde que fica o Sesi e aí falam... Aí te dão o endereço do Sesi. Aí você pergunta onde é o Sesi, que você chega em Caxias e pergunta onde é o Sesi, que eles te falam onde que é o Sesi. Aí todo mundo se perde indo lá. O Rodney tá rindo porque ele já deve ter passado por isso. Com certeza, todo mundo passa por isso. Chega em Caxias, pô, onde é que fica o Teatro do Sesi? Não, tu vai aqui, vira aqui, não sei o que lá. Aí te chega lá e é o Sesi, mano. É sempre o contrário. Pode ser... Cara, e o Teatro Sesi, cara, ele é mó bonitinho, bicho, muito bem arrumadinho. ele é uma graça. A primeira vez que eu entrei lá foi pra entrevistar o Pedro Mariano pelo Sesi da Baixada. Pô, irado, irado. 2010, isso aí, 2011, eu acho. Pô, maneiro, maneiro. E aí depois do Prêmio Embaixada é o Beco já, né? Já. Mesmo ano. Foi? Mesmo ano. Acho que é, né? Prêmio Embaixada 2015, Beco 2015. Essa experiência do Beco não precisa ser compartilhada com os meritienses nos ouvindo, porque eu tinha saído dessa experiência de ter agência e tal, aí tinha escritório em Santa Tereza, era mó legal. E eu vivia muito o Rio de Janeiro na época, respirava muito a Lapa, a Mendiçara, fechada na época. É, o Marcão chegou a tocar lá em Santa Tereza, nosso convite, nossa saliva. Então, foi uma experiência muito legal. E eu passei a viver muito aquela coisa de estar no Rio de Janeiro, curtindo um rolê maneiro e uma galera da Baixada lá, assim, e perrengue pra voltar, sempre uma droga. Porque tu fez aqueles trampos com a Batalha do Real, e eu já tinha feito algumas coisas já. Sim. Eu fiquei um tempo ali, né, como muito próximo ao Aurí, que é fundador da Brutal Crew. Tipo, a gente teve essa proximidade musical, mas que acabou também virando uma proximidade também de trabalho, de movimentação da cena, né. então, entre 2012, mas assim, 2013, quase que era assim, eu trampei, eu trampei assim, como assistente de produção na Batalha do Real, né, ficava com algumas responsabilidades e tal, chegava cedo, pegava o nome da galera que ia batalhar, ajudava na montagem do palco, assim, meio que fazia o relé todo. Aí teve a edição da Batalha do Real do MOF, assim, que basicamente eu fiquei de frente assim como mestre de cerimônia e também no corre de produção junto com o DJ Negralha, né, que foi com muitos anos em DJ do rap e tal, que também é DJ residente da Batalha do Real, né, tem essa vivência toda da, é, tem essa vivência toda também de rap em Rio de Janeiro, de cena do Rupi Rio, né, então, eu acho que é um caminho também muito natural, cara, porque, tipo assim, a gente pegou um período de transição, eu particularmente com a atividade de rap peguei um período de transição, né, eu peguei uma época que a gente, a cena, a cena de hip hop, cena de rap, tanto do ponto de vista de um público mais, a cena de rap que tinha um público mais amplo e que existia de alguma maneira financeiramente falando, né, de eventos com cachê e tudo mais, ela era na Lapa e na Zona Sul, né, tipo, a cena de rap sempre foi muito concentrada nesse eixo centro-sul, né, então a gente fez esse caminho natural, assim, particularmente não só o rap, né, vários outros gêneros musicais também passam por isso, porque, tipo assim, é onde tem uma abertura maior, sei lá, uma validade maior e aí isso possibilita uma abertura com casa de show, com bares e boate, né, que acabam tendo essa abertura com o rap, quanto da coisa da origem do rap mesmo, né, porque o rap no Rio de Janeiro ele não tem uma origem tão periférica, assim, né, tipo, é, e em São Paulo a parada foi difundida, né, na periferia e tal, mas é sempre alguém que tem algum privilégio, algum recurso, tipo, que conseguiu ir pra gringa e importar o hip hop de alguma maneira, se for puxar a história do fundamento mesmo do início do hip hop no Brasil, dá pra sacar isso e aqui no Rio de Janeiro meio que foi isso também, né, a cultura dos DJs, os DJs, a maioria dos DJs de rap no início lá da cena é a galera da Zona Sul, né, tinha um recurso, sei lá, pra ir pra gringa comprar disco, comprar equipamento, ou tinha algum amigo, tinha algum parente que voltou com o disco do Public Enemy, sei lá, do NWA mesmo que a gente tava falando aqui, então, o rap no Rio não tem essa origem tão periférica, né, isso foi algo que se tá se construindo de agora, assim, se for parar pra ver legal, de uma década e meia pra cá, assim, né, a gente tem artistas posicionados, né, que tem um posicionamento, tem uma origem periférica que fazem rap há muitos anos, né, tem vários exemplos aqui e tal, que são pessoas que são referentes não só pra mim, não só pra Baixada, mas pro rap no Rio de Janeiro em geral, mas a origem que eu digo que dá a constituição de uma cena artística, ela não é, tipo, 100% periférica aqui no Rio, né, então, ela se concentrava nesse centro-sul, né, então, surgia essa necessidade, né, pô, se eu tô fazendo um gênero musical e tudo mais, né, e aquela coisa, né, do que ele não é visto e não é lembrado, né, você acaba fazendo esse percurso, né, tipo, ah, eu vou frequentar a cena de rap que rola no centro e na zona sul pra ser visto, né, a galera conhecer o meu trabalho e eu me conectar com pessoas-chave ali da cena, né, pra circular a cena, viver a cena, ter a oportunidade de tocar em um evento de fazer um show e tal, né, que aí, depois disso, que veio a coisa das rodas de rima, que veio a coisa das festas de rua, que eu acho que foi fundamental, assim, pra perpetuar a cena fora desse eixo centro-sul, sabe, tipo, o Raizalde fazia evento na Morragura e tal, já tinha uma coisa que era num formato, assim, de roda de rima, né, mas era uma galera muito do hip, do hip hop, da cultura hip hop, né, e a gente vem de uma cena de rap que era isso, assim, tipo, você tava no palco fazendo show e aí você descia, o cara que tava te assistindo na plateia era o MC que ia tocar depois de tu, era o MC que tocou antes de tu, então ainda era uma coisa mesmo de artistas ali tocando pros outros artistas e tal, né, acho que a roda de rima democratizou um pouco isso, tá ligado, tipo, e criou essa consciência também, sabe, tipo, assim, de, tipo, ah, eu não preciso me deslocar pro centro, pra zona sul, pra consumir um evento de rap, pra ter uma cena de rap, tá ligado, e eu acho que boa parte dos artistas hoje que tão em ascensão, né, nessa atual cena de rap no Rio de Janeiro, principalmente, assim, talvez se não fosse toda essa movimentação que rolou, tipo, da roda de rima, de centralizar um pouco, né, o rap desses centro, zona sul, eu ainda acho que existe a necessidade de centralizar mais, porque de tempos em tempos a coisa se renova, mas, no fim das contas, quem tem ali, né, a mão, de certa forma, pra decidir, né, o que que vai, o que vai virar, o que que não vai virar, sabe, o que que vai ter sucesso e êxito comercial, o que que não vai ter, ainda permanece na mão das mesmas pessoas, sabe, ainda permanece na mão das mesmas pessoas de determinado lugar, de determinada classe social, de determinada condição financeira, que não, que não é a nossa, que que tá, né, tentando viver, que vive do que faz, é, aqui na Baixada, por exemplo, sacou, mas, esse movimento das rodas de rima ajudou a democratizar um pouco uma cena que não era tão democrática, pensando do ponto de vista do território, saco. Eu acho que essa discussão, ela se aplica, é, também às outras áreas da cultura e tal, né, porque, o que, assim, o sentimento que a gente tem, é que você precisa ir pro Rio pra dizer que deu certo, né, eu, eu senti isso na minha carreira, cara, porque eu botei o pé e, eu falei, cara, eu só vou pro Rio de Janeiro pra buscar dinheiro, recurso ou popularidade, então, bicho, quer fazer uma reunião comigo? Você não vai fazer reunião comigo, a menos que o negócio esteja fechado. Quer fazer reunião comigo? Google Meet. Ou então, vem aqui na Baixada, tá ligado? Mano e-mail. O evento maneiro. Metade das reuniões que a galera vê se quer marcar. Podia ser um e-mail. Não e-mail, podia ser um e-mail. Total, total. Irmão, hoje em dia tá assim, você tem que circular. Que no fim das contas, senão a gente cai naquela de tipo assim, cara, a verdade é essa, assim, né, acaba que vira uma coisa meio que de massa de manobra, né, tipo, no sentido de tipo assim, eu, nesse período que eu circulei essa coisa da cena do Centro Rio, várias coisas que, tipo assim, né, vários eventos que eu toquei e tal, tipo, rolava essa parada de tipo assim, cara, ah, pô, não, não tem cachê, mas tem visibilidade, sabe qual é? Visibilidade até que ponto? É, sabe, visibilidade pra quem, sabe qual é? até da coisa mesmo de apropriação cultural mesmo, né, de se apropriar dos meios e da forma como a gente faz o que faz, da forma como a gente produz conteúdo, da forma como a gente faz arte, sabe, porque tipo assim, a gente, nosso trabalho surge de um cenário de dificuldade, sabe, você mesmo falou, tipo assim, que agora você tem os equipamentos aí na sua base, no teu, no teu óbvio, você tem um espaço dedicado dentro da sua casa só pra fazer as coisas. É esse espaço, inclusive, de produção de conteúdo do Wesley Brasil do site da Baixada, sabe, mas tipo assim, e quando você não tinha e você já fazia? Sempre tive que virar, mano. É esse, é esse o expertise que maior galera que é privilegiada, que já tá tendo dentro de um contexto privilegiado por questão financeira, de causa social, tá inserido, que às vezes não tem, sabe, e às vezes a galera quer colar com a gente justamente pra entender como que a gente consegue sem o dinheiro que eles têm, sem o privilégio que eles têm, sabe, qual é? Então, tipo... É, porque botando a Pratos Limpos, a real é que no momento em que o Marcão, ele frequenta a Zona Sul, tá nas festas, tá nas paradas da Zona Sul, começa a aparecer show, coisas pra fazer interessantes. Não necessariamente o grana, mesma coisa eu. A partir do momento que eu tava circulando na Zona Sul, fazendo coisas, mano, eu fui chamado pra coisas bem legais, mas nada disso pagou minhas contas. Então, o Burburinho, o Buzz, tá lá, tem até a entrevista que eu fiz com o Golden, mano, que já gravou contigo, inclusive. Sim, mano. O Golden, ele falou uma parada muito real. Produziu música minha, eu trampei no clipe dele. Ele é o segundo marco-trapper do Brasil. Ah, para. Já sabe, que eu ia falar. Mas ele exportou a estética real, assim, do trap, né? E é um artista mesmo que... O trap de cria, eu diria que do Golden que criou. Que deveria ser mais valorizado. E vem de uma escola de hip hop das antigas, porque, pô, o Golden produziu coisa pra caramba de mó galera da virada dos anos de 2000, tá ligado? Ele foi, sei lá, tipo, ele era ele era MC de apoio do Akira Presidente, sabe? Qual é? Tipo, ele está aí também grandão. É o campeão da batalha do Real. Mas o que eu ia falar é o seguinte, o Golden, ele foi muito real. Desculpa, só te interromper, só pra continuar assim, que tem muito a ver com o nosso raciocínio. Que é um cara que, tipo assim, levanta a bandeira da área dele, Zona Norte. Total. Igual a gente fica abaixado, sabe qual é? Total. O Golden, ele falou o seguinte, meu irmão, não tem como você disputar com os caras que, assim, no colégio, ele já está estudando lá na quinta série, na sexta série, ele já está estudando com o moleque que amanhã vai ser editor da revista, o dono do jornal, o herdeiro da empresa que patrocina, o filho do médico que atende o filho do cara. Os caras já têm o bagulho deles. O cara que tem a agência, tá ligado? De assessoria. É uma visão que a galera dá aqui, o nosso território, a gente não fala sobre isso, a gente fala assim, eu já estou muito cansado. Tem que ver o que o Bagulho que eu estava falando, mano, de ter referencial. A galera já cresce num ambiente que tem esses referenciais todos, tá ligado? Referencial e herança. Exatamente. Exatamente. Tá ligado? A galera aqui, mano, eu fico muito, eu tenho muita preguiça quando a galera entra no discurso de ah, não tem incentivo, o governo tinha que isso e isso, as empresas isso e isso. A discussão não é essa, rapaziada. o governo tem que fazer, tem que, as marcas tem que fazer, tem que, mas a gente tem que fazer. E o que a gente, pra gente fazer, tem que ter ecossistema. Esse ecossistema, essa figura grande, não existe. O ecossistema não existe. Existe cena, existe um monte de coisa, mas a parada pra virar, eu tô querendo fazer um vídeo sobre o Zé Carioca, bicho, sobre por que que o Rio de Janeiro é tão tesudo. porque se tu parar pra pensar, o que que o Rio de Janeiro tem que a Baixada Fluminense não tenha? Ah, praia, vocês nunca foram em Magé, então, né? Magé tem praia pra cacete, e é lindo. Assim, o Rio de Janeiro, ele é uma ideia, ele é uma construção, e não é uma construção que só o governo investiu. A gente tem uma história de, foi a capital do império, foi a primeira capital da república, os primeiros ricos, a aristocracia morando ali, aí a gente tem. E é muito louco isso, eu tava falando isso hoje com a minha chefe, cara. A gente tava falando sobre essa parada, até pensando nessa coisa do eixo do rap, né, focar no cidade e tal, tem muito essa parada, né, do Rio de Janeiro, né, da cultura, né, tá no inconsciente do Rio de Janeiro, essa coisa de achar que o mundo gira em torno de si por conta de todas essas paradas, né, tipo, eu tava numa roda de conversa uma vez do Rio de Encontros, né, que um dos países estantes falava isso, tipo assim, porque o Rio de Janeiro é a persona da cidade de Rio de Janeiro é recalcada, né, tipo, porque já foi capital do país, né, se você para pra ver os outros estados, assim, os jornais, a mídia, o estado de São Paulo, Folha de São Paulo, sei lá o que de São Paulo, aí você chega aqui no Rio de Janeiro, é Globo, o Globo, o Dia, Extra, tá ligado? Tipo assim, não existe essa coisa, é como se o que é produzido a partir da ótica do Rio de Janeiro, já é nacional, já é verdade absoluta em qualquer lugar, e aí a gente tá falando de Brasil, que é um país do tamanho de um continente, tá ligado? e aí a gente tá falando de regiões, né, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudade, mas a Baixada Fluminense, por si só, a Duque de Caxias, se quisesse, se emancipava e virava um estado, mano, pelo tamanho que é, então a gente vê que, que no macro, isso, essa discrepância gritante, mas no micro também, porque, tipo assim, eu morando em São João, a Pavuna aqui do lado, já é município do Rio, mas existe um abismo ainda enorme de desigualdade, de privilégios, de acessibilidade, de mobilidade, tem mais asfalto que São João, falei, tá ligado? Tipo assim, que é distante também, tá ligado? É, aí a gente tem uma união de fatores que fazem o Rio de Janeiro, não sei quem é, Disney faz o Zé Carioca, aí tem Carmen Miranda, vou falar agora só de referência, que não tem nada a ver com o governo, com não sei o que, é uma ideia construída, Carmen Miranda, os caras na Zona Sul lá fazendo música, fazendo Bossa Nova, que é bom, mas eu tenho preguiça porque eu sei o que que é, né, o Tom Jobim, enfim, é bom, o som é maneiro, eu gosto de jazz, gosto de samba, aí o samba com jazz, maneiro, mas eu não tenho muita paciência pra escutar muito tempo porque eu sei que assim, é o supra-sumo do privilégio, tá ligado? Aí, quando a gente começa a entender que a cidade do Rio é construída desses, a palavra meme não é o que é hoje, tá? A origem da palavra meme é isso, são coisas que ficam na mente. E tu vem da escola da publicidade, você sabe. Então a gente já falava essa palavra há muitos anos antes de ser o que é hoje. Então assim, o Rio de Janeiro é construído à base desses memes, dessas imagens que ficam na memória. O que a gente precisa... Total. A gente precisa de mais Marcão Baixada que faz uma música que o refrão é Baixada, Baixada, Baixada. Ei. Tá ligado? A gente precisa de mais o Ednais Brasil vestindo Eu Amo Baixada. Eu Amo Baixada, sim. A gente precisa de mais gente fazendo isso. E não adianta. de mais comunicação que reportem a Baixada, né? Porque, tipo assim, eu sei que o site da Baixada é um referencial do caramba, assim. Mas imagina que até pelo fato de você estar baseado em São João e tal. Eu não sei hoje, né? A estrutura do site da Baixada em termos de pessoal. Mas talvez não tenha pessoas para cobrir coisas em determinados lugares que estão nos extremos da Baixada. Porque a Baixada tem seus extremos, né? Tipo, a gente estava falando mais cedo que eu fui participar do podcast lá em Paracambi. Eu já tive a possibilidade de fazer um show em Paracambi há uns três anos atrás. Inclusive no IEF também. O Rogênio estava lá também nesse evento, né? O professor lá, o Pedro Iguabrois foi uma das pessoas que me convidou também para participar e tal. E tu vê, assim, tipo assim, é basicamente uma viagem até Paracambi daqui de onde eu moro, sabe? Então, assim, e ainda tem em outras cidades e municípios além. Então, até a gente falando, assim, de arte, de cultura, às vezes a coisa fica muito centralizada nesse eixo aqui que a gente está, né? Tipo, São João, Naviguaçu, Caxias e Bel um pouco, né? É, mas a gente tem uma questão geográfica porque, assim, eu acho que até um privilégio para mim, como editor do site da Baixada, morar em São João de Meriti é um privilégio absurdo porque eu estou no meio das duas capitais, Caxias e Nova Iguaçu. Para mim é muito fácil me reconhecer como baixadense porque São João tem esse privilégio geográfico. É natural, e uma parada que eu sempre tenho repetido, mano, é natural que regiões metropolitanas funcionem do jeito que é aqui, né? Você tem uma capital que é o Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde realmente concentra recursos. O Rio de Janeiro sempre vai ser um lugar com mais recursos que a Baixada Fluminense, sempre vai ser muito maior, sempre vai ser um monte de coisa. Mas a gente não precisa estar tão atrasado, a distância nossa não precisa ser tão grande, né? Agora, a gente precisa entender o território que a gente é, parar de se entender como um lugar para dormir, começar a se entender, e aí é um bagulho que a gente falou muito na campanha do financiamento coletivo do site. A gente tem que parar de ser caminho e passar a ser destino. Quando a gente entender que a gente não precisa ir até a Zona Sul para escutar, para curtir um show, ir até a Zona Sul para isso e aquilo, ir até o centro para... Eu não preciso mais ir no CCBB porque eu tenho o Complexo Cultural Nova Iguaçu. Eu tenho o Museu o Ciência e Vida em Caxias. Então, eu raramente vou hoje ao Rio para consumir arte e cultura porque eu realmente consumo aqui no Rio. E aí tem um ponto nosso de encontro, cara, que é muito legal compartilhar com as pessoas que são as trilhões de vezes que a gente se esbarrou no cinema de guerrilha. Ponto de encontro de intelectuais, sabe? Uma galera aí das artes, né? E tudo muito espontâneo, tinha muito mais a ver com essa arte do encontro do que com assistir filme, né? Então, cara, eu já vi momentos épicos, vergonhosos... O filme era só desculpa para gerar o encontro, não que o filme não fosse importante, porque tem a coisa do fomentar, mas se não existir essa necessidade de fomentar a cultura da audiovisão na Baixada, que é muito forte mesmo, acho que é das principais, assim, cara, porque, tipo assim, beleza, hoje tem uma cena de rap na Baixada, pensando em gêneros musicais que os jovens hoje estão abraçando com maior facilidade. No passado foi o reggae, teve toda a história do Donana, o KMD-5, o Negril, Cidade Negra, o rock também exportou muita coisa daqui, né, cara? Tipo, o samba, hoje é o rap, amanhã talvez seja outra parada, seja cena de música eletrônica. Que nem existe ainda esse gênero musical próximo, talvez. É, sabe qual é? Tipo, mas o audiovisual sempre foi a parada assim pra mim, cara, porque você vê a quantidade de cineclubes, você vê a quantidade de diretores que saem daqui, de produtores que saem daqui, sabe? Tipo, então, é muito isso, assim. Tipo, a cena cineclubista na Baixada é muito bagulho de promover o encontro, né? Purosidade. Purosidade, que eu acho que quem tá assistindo agora vai se perguntar também. Como é que seria, só pra contextualizar, o cineclubes de guerrilha da Baixada acabou, ele acabou, não tem volta. Com a morte do Caramujo, o cineclubes dá fim às suas atividades e nem faz mais sentido ele acontecer, assim, perderam o anão, depois perderam o dono do bar, então, assim, não tem mais. a gente precisa de novos, no plural, novos movimentos nesse sentido, ou não nesse sentido. E tal. Mas a pergunta é... Movimentos, sim. A pergunta é, só viajando, como é que seria, cara, uma sessão do cinema de Guerrilha da Baixada nesse pós-pandemia, cara? A gente sem se ver, sem se abraçar, há mais de um ou um ano, dois anos sem se ver. já quase. Meu Deus, como é que seria, cara? Pô, essa é uma vibe meio sinistra. Isso é até meio triste, né, talvez, né? Pô, né, sei lá. Não sei, cara, não sei mesmo. Eu acho que ia estar cheio. É, boa. Eu acho que ia estar cheio. Eu acho que ia estar cheio, cara. Ontem, é que as coisas estão retornando, né, e aí, teve uma audição, de um lançamento que vai sair amanhã de um artista que é amigo meu, e eu estou participando desse trabalho e tal. E a sensação que eu tive foi essa, assim, né, o evento teve um controle de pessoas e tal, então, e foi no Rio, está rolando essa fiscalização de, de apresentar, né, o comprovante de vacinação e tal. É, de mágica, a vacina já está dando para fazer umas coisas. É, está rolando algumas coisas. E aí, a sensação que eu tive foi essa, assim, né, acho, o evento, não, não tinha essa expectativa de que fosse estar, não chegou a ter, não chegou a ter a lotação máxima, mas era uma quarta-feira, as pessoas, não era esperado que fosse, que fosse tanta gente como foi, né, já sendo um número reduzido de pessoas. E aí, a sensação que eu tive foi justamente essa, assim, tipo, que tem a ver o que a gente está falando aqui, com a coisa de possibilitar encontro, né, que a pandemia fez foi impossibilitar os encontros, né, então, tipo, acho que agora com, né, vislumbrando, nesse cenário pós-pandêmico, né, a gente ainda está com a pandemia, a Covid está aí ainda, mas a percepção que eu tenho é essa, assim, né, acho que com o retorno das coisas vai, lógico que vai ter essa efervescência do retorno, de tudo, né, mas eu sinto muito que as pessoas, elas estão, elas estão em busca disso, né, dos encontros serem possíveis novamente, aí quando você fala, assim, de ter uma sessão do cineclube de Guerrida, eu penso nisso, assim, de geral, assim, de São João, que conhece o cineclube, sabe da história, uma cena artística, a galera da Baixada como um todo meio que se reunir, que eu acho que é o que vai acontecer, à medida que as paradas forem, eu tenho uma previsão, eu quero tentar arriscar essa previsão aí, é que o gato negro pub em São João de Bereti vai exercer um papel de mais protagonismo na cena cultural, assim, falando agora do tema da, da, sim, sim, eu acho, cara, eu também, na minha rua, tá vendo, é, porque eu acho que, tipo assim, cara, é, o, que, por exemplo, o gato negro, ele, ele continua com as atividades reduzidas, né, porque rolaram os decretos aqui em São João e tal, então eles estavam funcionando no horário reduzido e só funcionando de parte fora, né, que tem as mesinhas e tal de do lado de fora, né, mas, pô, o próprio Chê Juan mesmo, cara, ele vem de, de uma vivência de, de cena artística, de cena musical, né, o Confronto, eu aposto muito no Chê Juan, o Confronto, o Confronto, o Confronto, o Confronto tem um exemplo claro, assim, de, de, de gente que leva, de artistas, né, que leva, exportam a Baixada Fluminense, né, cara, tipo, é, 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 os caras, os caras foram, de fato, serem reconhecidos musicalmente até aqui na própria área depois que eles foram valorizados e foram fazer a turnê na Europa, tá ligado, tipo, foram duas turnês, se eu não me engano, né, na Europa e tal, é, e só aí, tipo assim, que teve essa mensuração, né, a banda tá aí, tipo, nesse, nesse ato e tal, cada um tá com seus projetos, o, 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 show do confronto na própria baixada a gente são memoráveis, sabe, tipo, sei lá, confronto em Caxias, Tomarrote, eu tenho a história do show do confronto no Sesc, São João de Meriti, que foi histórico, assim, tipo, nossa, cara, botaram o show dentro do teatro, não esperava, é, pra elas eu não esperava, não, pô, prejuízo, foi prejuízo, pode não, pode não, pode não, tem que ser na quadra, pô, mas é isso, sobrevivemos, sobrevivemos, eu desconfio que tem um cantinho em, em, é, em Coelho da Rocha, cara, tem um cantinho lá no Encoelho da Rocha, cantinho mesmo, que é bem no canto, e eu nem tô zoando, assim, parede com, 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 Belfor Rocha já, assim, eu desconfio que esse cantinho em São João de Meriti pode ser um palco possível pra 2022, cara, eu super vejo esse cantinho de Coelho da Rocha, é, tendo um show teu com, com palco maneiro, com raio de maneiro, assim, ó, pra 3 mil pessoas, sabe, acho que, é, 3 mil cabe ali, é, sabe, eu desconfio, assim, joguei pro Rosny, joguei no ar, é, não, tô vendo aqui, vou até me mutar aqui, ó, não muta não, vamos lá, gente, poxa, já pensou, o show do Marcão Baixada pra 3 mil pessoas no Estudo Federal de São João de Meriti, aí, eu já vi o show do Marcão Baixada pra 7 mil pessoas, foi lindo, no mundo o lugar, a capacidade, eu já tenho essa, eu já, eu já tenho essa, essa coisa de fazer turnê no ZF, né, então, olha aí, então, já vamos lá, e fica aqui o convite, Nilópolis, já fizemos o Paracambi, aí, ó, é, e Nilópolis, inclusive, a gente, a gente tava lá junto, né, mediando o de Nilópolis, é verdade, é boa, é lembrança, então, pessoal, acho que essa questão do show é se organizar pra fazer, né, e ver como é que pode ser feito da melhor maneira possível, é, assim, a gente avançou no horário, já estamos aqui, tá bom, porque virou uma conversa bastante intimista, acho que é isso mesmo, né, tem três meritientes, quatro meritientes, o Elisuel, que tá aqui também, coordenação de extensão, também mora em São José de Meriti, são quatro meritientes, Marcão Baixada, o Wesley Brasil, o professor Rosner, é uma, é uma, uma mesa de cria, tava aqui a Luana assistindo também, que é, que é de São João, aliás, aqui, destacando aqui, é, na, na plateia aqui do, deixa eu ver se eu acho aqui, tá tentando abrir aqui o sistema, Ronaldo tá aí, pô, Ronaldo tá aí, eu sempre me lembro no YouTube de Sorriso, Ronaldo, então, então, é, pessoal, quero bastante, acredito, agradecer, tem muita história pra contar, tá falando, tava falando lá do, 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 do Moff, né, do Meet of Favela, acho que era uma conversa boa, acho que vamos deixar o Meet of Favela pra outro, pro Moff, pra outra, pra outra conversa, né, tem história pra contar, ah, sim, tem que acionar a galera, pro Cajar, isso, trazer aqui, eu ia usar a cabeça do Moff, cara, nesse papo, só vai dar uma música, e a embaixada, e a outra coisa, é que vocês, eu acho que ficam também um testemunho documental do Instituto, né, esse encontro, porque vocês representam essa cultura de São João, né, representam essa coisa, vocês são os expoentes dessa área de São João, então, encontro raro, né, é, encontro raro, o Marcão, é, encontro raro mesmo, eu tenho papo, papo assim, nunca teve, mano, papo não, é, é, eu conversando contigo, né, eu falando pra vocês, você falando pra mim, agora assim, a coisa mais aberta mesmo, a gente nunca fez, a gente nunca fez mesmo, tem uma entrevista que eu fiz contigo, pro cinema de Guia Ilha, pro, vem pra baixada, a gente gravou, mas eu digo, mas eu digo de mesa, né, a gente, de bateando, foi falando dos clipes e tal, mas digo assim, essa coisa mais ampla mesmo, acho que primeiro a um mesmo, um bate-papo, nem no físico, a gente não fez, compor, compor mesa de, de painel, a gente não fez muito, e funciona porque assim, o Marcão Baixada, fala com o Brasil, e o Wesley Brasil, fala com a baixada, assim, e não só isso, né, amanhã, você tá falando de duas pessoas, vocês falaram de duas pessoas, que vão estar aqui amanhã, que é o Felipe Che Juan, que vai estar junto com o César Capanês, que vai falar sobre o skate, pé de passagem, o esporte na construção do protagonismo juvenil, e aí, às 17 horas, e às 16 horas, antes de pouquinho, vai estar o Rádio Lama Benvenuto, o Ricardo Rodrigues, e a Tuani Campos, falando sobre o cinema de Guerreiro da Pachada, eu achei, eu achei que o papo com o Ricardo, já tinha rolado, não é amanhã, é amanhã, é amanhã, é amanhã, eu tinha que assistir, e antes, às 14 horas, vai estar o Alex Marques, a Amanda do Santos Anacleto, Isabel Nascimento, a França Marim, o Frei Tata, e a Alonça de Anchum, o Carlos Pinheiro, que também é do Senado, é baixado nos fundadores, a Maria Chocolate de Caxias, o Ney Santos de Nova Iguaçu, o Núcio Neves, o Octacílio Silva, Olga Mendrade, eu vou estar lá, Keila Malé, Rafael Moza, e o Regiane Marques, Ricardo Rodrigues, Robson de Jesus Rua, Sandra Regina, vamos ter um sarau, Talento da Baixada, então amanhã, às duas horas, tem um sarau, com a galera de vários lugares, de Caxias, Belfort Rocho, Nova Iguaçu, São João, uma galera, em três anos, todo mundo, vamos falar um sarauzinho amanhã, porque é um festival literário, um festival de ciência e tecnologia, também tem a ver com, também tem a ver com educação, educação, ciência, tecnologia, cultura, então não dá para não ter um sarau, com artistas da cidade, a gente tendo toda essa trajetória, tudo amigo, tudo encontro de cozinha mesmo, encontro ali, igual esse papo aqui, que é um papo muito gostoso, eu acho que... Aí você pega o gancho do sarau aí, com todo respeito. Hã? Deixa eu pegar o gancho do sarau, com todo respeito. Pega o gancho do sarau. A gente já se encontrou no sarau do vulcão, Marcão, acabei de lembrar, pode crer, pode crer. Mas nem era isso que eu ia falar, é que assim, novembro, aniversário do Sérgio da Baixada, a gente ainda não bateu o martelo de como vai ser a comemoração. E tudo indica que vai ser ou um festival de conhecimento ou um sarau. Só queria jogar no ar, porque aí, quem estiver vendo, ouvindo, o próprio Marcão, professor, já me chamando o inbox, caraca, vamos fazer, não faz, não sei, faz assim, faz assim, valeu. Legal. Então, gente, eu quero só agradecer aqui vocês, né, estamos até aqui, até as 22 horas da noite, começamos às 19, um pouquinho logo depois das 19 horas, e o papo rendeu, então a gente está aqui conversando, batendo esse papo, registrando também, uma olhada de registrar essas ideias, vocês são fazedores de cultura, são meritienses, fazedores de cultura, né, num contexto tão difícil, tão difícil, então eu queria parabenizar vocês, em nome do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campos São João de Miriti, agradecer pela presença nessa mesa redonda, que tem, que tem de fato, é um evento científico, é um evento da academia, eu acho que é papel da academia, de fato, se aproximar dos grupos, das pessoas que têm uma trajetória, trazer isso, explicar para outros jovens, e aí, como, como, vou deixar para vocês, na despedida de vocês, deixar uma provocação, e uma pergunta, para vocês responderem, já se despedirem, ao mesmo tempo. Qual o recado que vocês dão, para o nosso aluno, para o nosso estudante, né, o que vocês recomendariam, basicamente, no curso técnico de informática, curso técnico de administração, temos as pós-graduações também, temos os cursos FIC, mas o nosso jovem, né, que nos busca, qual o recado que vocês deixariam, e aí, já peço que vocês se despeçam, mas, que recado você deixa para o nosso jovem, para o nosso estudante, para o nosso, que está ali, que é, que é da Baixada Fluminense, a gente recebe muito a mão de São João, mas também tem de Belforrojo, tem Mesquita, eu tenho falado muito, que o campo São João, no Rio de Janeiro, é um campo da Zona Norte, né, Acari, Barros Filho, Costa Barro, Madureira, tudo, né, toda essa galera aqui, boa, está aqui parceira com a gente também, que chega para estudar com a gente, é Nilópolis, uma parte dentro de Nilópolis, chega, que pode trabalhar com a gente, estudar com a gente, uma parte de Belforrojo, né, então, Caxias, qual o recado que vocês deixam para o nosso jovem, e aí, já peço que isso já se, já faça também as considerações finais de vocês. Lançar aí, vai, vamos inverter agora, tá, vou dar, deixa eu chegar pertinho aqui no microfone, vou dar o conselho, conselho para a juventude, estuda, estuda, esse é o conselho que eu quero dar, podia meter textão, mas assim, vamos resumir, estuda, é isso, tá ligado, minhas considerações finais são realmente assim, agradecimento ao IFE, acho que é fundamental que São João de Meriti tem um Instituto Federal de Educação, acho que ele é uma construção que demanda tempo, que demanda paciência, de uma certa forma, da cidade, dos fazedores da cidade, dos gestores da cidade, e também do próprio Instituto Federal, de quem está lá em cima, lá em Brasília, escutando a gente, eu acho que uma instituição desse tamanho, ocupada num espaço físico que já foi um CIEP, é muito simbólico, é muito marcante, é muito bonito, a gente tem um legado de Darcy Ribeiro sendo perpetuado, eu sou fruto de um CIEP, eu estudei no CIEP 175, me formei como cidadão dentro daquele CIEP, dentro daquele lugar, hackeando o sistema, ao fazer o meu jornalzinho da escola, bancado pela própria diretora, falando mal dela, sabe, é uma experiência maravilhosa, que só uma escola pública poderia me dar, então, se eu puder contribuir de alguma forma, eu quero contribuir com carinho, com afeto, com amor, e reforçar que é fundamental, que São João de Meriti tenha, não só uma, mas várias instituições federais, mas já que a gente tem essa, é a que a gente tem, é a que a gente tem que abraçar, acho que o IFRJ, especialmente, e não é porque eu sou meritiense, até porque, na boa, eu me vejo muito mais como um cidadão da Baixada Fluminense, imagina a União Europeia, então, por um acaso, moro num país, mas eu sou da União Europeia, só que no caso, União Baixa Dense, e eu acho que o IFRJ de São João exerce um papel fundamental pela sua posição geográfica, porque ele é muito fácil de chegar, na beirinha da Dutra, cara, tem ponto de referência, é mole de falar onde fica, é um lugar que eu acho que pode ser um espaço muito maior do que a produção do conhecimento, acho que ele pode ser também um espaço de produção de histórias, produção de afeto, sabe, produção de carinho, produção de memórias, eu acho que ele tem esse potencial, mas ele demanda uma paciência nossa, minha, como Wesley Brasil, enquanto editor do Sesta Baixada, enquanto beritiense, a gente precisa dar tempo ao tempo para que essa instituição cumpra cada vez mais o seu papel, que já tem cumprido, tá, eu estou falando aqui numa conversa de longo prazo, para daqui a 10 anos a gente contar, poxa, lembra daquele dia que fulano pediu Beltrana em casamento, lembra daquele dia que aquele casal deu o primeiro beijo, foi no Instituto Federal, num show que teve lá, né, então a gente está falando aqui de, poxa, cara, você soube que fulano teve filho e está mantendo a família graças ao emprego que ele conseguiu depois de fazer um curso no FRJ de São João, tudo isso demanda tempo, então, por favor, rapaziada, visão de longo prazo mesmo, é, e vamos ocupar o IF, mano, aproveitar que o Rodney está aí e ocupar mesmo, chegar lá e tipo assim, Rodney, cheguei, não é perguntar se pode chegar não, é só falar, cheguei, piei, brotei, é isso, rapaz, muito bom, muito bom estar contigo, Marcão, a gente tem que fazer isso mais, pô, está vendo, papo é reto, vou marcar, chame para os próximos, já fecha o combo já, já convida os dois já, é isso, pô, marcar um lanche, mano, é, agradecer, primeiramente agradecer, ao Rodney pelo convite, ao Irivelto também, pela conexão aí, pelo suporte, é, assim, as palavras do Asli não descreveriam melhor, assim, que eu, eu também penso e, e acredito, né, conversa também, que, 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 que sempre tenho com, com o Rodney, né, é, muito importante ter um, um espaço, né, como, como o Campo de São João de Meriti, né, ter uma universidade federal, né, é, no nosso território, e, eu acho que é, é muito o que o Asli falou mesmo, a visão, né, da construção mesmo, né, dessa visão de longo prazo, é, pra daqui a, a um tempo, vá de encontro com o que ele tava falando, né, que a gente deixe de ser o caminho e seja o destino, né, as pessoas não precisem passar por São João pra, pra, pra ir pra uma universidade, pra uma universidade, né, pra ir pra assistir uma aula na universidade, que elas possam vir a São João pra, pra assistir uma aula no, 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 no IEF, sabe, que, que, que esse é o caminho, que isso tá sendo construído, né, é, eventos como esse, e, concordo muito com sua visão, Rodney, né, da academia estar próxima, né, aos movimentos que, 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 que dialogam com a academia, mas que não necessariamente são acadêmicos, né, é, eu acho muito importante essa construção da relação, é, porque, cria, né, esse afeto, cria essa conexão, cria essa, a proximidade também, da, do nosso, porque a gente vem de um lugar também, que é, tipo, o, o, a gente vem de uma criação, né, porque, você estuda, você trabalha, e, e, em 99% dos casos, a maioria, né, das gerações que vieram antes da gente, tiveram pouco tempo pra estudar, e, tiveram que trabalhar logo cedo, né, é, eu acho que, que a gente tá contribuindo, a gente tá fazendo parte, a gente tá sendo força motriz pra uma mudança dessa perspectiva, né, de ser referência pra outras pessoas, né, delas buscarem conhecimento, delas, é, hackearem de alguma forma, né, e aí, a gente tá numa semana de tecnologia, e tecnologia pode ser qualquer coisa, né, tipo, quando o carro foi, quando a roda foi inventada, era uma tecnologia também, né, então, a gente, a gente, a gente, eu e a gente, acho que a gente chegou, né, nesse momento que a gente tá hoje fazendo o que faz, muito por causa disso, né, de entender qual eram as tecnologias que estavam, a nossa mão ali, né, e acho que não estava, a gente teve que se inventar e se reinventar, de alguma maneira, hackear um determinado conhecimento, uma determinada prática, que não necessariamente era a prática convencional do, 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 do que, do que a norma, do que a regra, dentro do que, do que a gente faz ele na, na comunicação, com o conteúdo, e eu com a música, com a produção musical, é, então, esse é o conselho, eu acho que isso vai de conta também com, com, com o conselho que eu, que eu vou deixar, assim, pra, pra galera, né, tipo, que é de, de, de valorizar, né, tipo, da onde que a gente vem, que é, que é possível descobrir, e, e, e ser potência, né, vindo da onde a gente vem, é, e que, e que mesmo que a gente não tenha, a, a, né, aos, aos recursos, e, as técnicas, e as práticas necessárias, a gente vai, a gente vai acabar dando um jeito de, de, de conseguir, né, desenvolver aquilo que a gente tem como ideal, aquilo que a gente tem como, como objetivo, então, é, não, 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 não desistam, sabe, tipo, acho que é, que é muito sobre, sobre isso, assim, de, que a gente, que a gente que vem da Baixada, a gente sempre, conseguiu dar um jeito de fazer a coisa acontecer, né, eu acho que, que esse é o caminho, eu acho que, que, que o IEF, o Campo de São João, daqui do IEF, também está nesse, nesse momento, né, de, de desenvolver, descobrir uma forma de fazer acontecer, e a gente está aqui, já, dando, dando os primeiros passos, já, e fazendo, né, isso acontecer, então, fico muito lisonjeado, fico muito feliz de, de estar participando dessa, dessa mesa aqui, né, e, que, que seja um espaço que esteja aberto também, para outras pessoas também, que, 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 assim como eu tenho uma história com a região, tenho uma história com a cidade, possam estar vindo aqui também, e que cada vez mais seja maior, e que as gerações, né, os futuros artistas, os futuros, né, criadores de conteúdo, os futuros comunicadores, tem o, tem o Campo São João também, do IEF, como, como esse referencial também, né, de um lugar que, ao qual a gente possa se sentir acolhido, e, e possa se sentir pertencente, né, porque tem, tem muito disso, né, assim, tipo, é, às vezes a gente tem, espaços culturais, né, que é o que tem a ver com o que o IEF tá falando, aquela coisa, que existe esse mito, né, do levar cultura, a cultura tá aqui, a cultura tem a ver com a nossa criação, com a forma como a gente enxerga o mundo, como a gente vive em sociedade, né, e, às vezes, o que falta, às vezes, é, a gente se sentir pertencente a determinados espaços, né, eu, como, como eu fui uma pessoa, um artista que se descobriu, um artista dentro do Coréu, eu, eu, mesmo não tendo formação acadêmica, me sinto super pertencente a esse espaço acadêmico, de estar participando, tanto que sempre sou convidado pra, pra, pra compor mesa, ou pra fazer show, participar de inúmeras ações na academia, é, então, eu acredito muito no, no, no campus aqui do IEF, daqui a um tempo também, sendo esse referencial, onde a galera também possa, mesmo que a galera não esteja estudando lá, a galera possa se sentir pertencente a esse espaço, e querer somar com esse espaço, querer fazer com que coisas aconteçam a partir desse espaço, então, só tenho a agradecer aí pela oportunidade, e estamos juntos. Acho que está mutado, hein? É, a você que está, obrigado, a você que está aqui acompanhando a gente, muito obrigado, é, você que está assistindo a gente na internet, espero que você tenha gostado, quero aqui, em nome do nosso campus, agradecer, a Marcão Baixada, o Wesley Brasil, e vamos em frente, e é, e é o teu território, é o campo do nosso território, então, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, de todos os lugares, brasileiros, natos ou não, estrangeiros, que vivam aqui, que vão ser bem acolhidos, mas ele, é o campo do território de São João Militi, e é assim que a nossa comunidade precisa, de fato, abraçar, e dar um grande abraço no nosso campus. Então, muito obrigado por vocês, muito obrigado a todos, e vamos em frente, até a próxima, e, e sucesso aí, parabéns, obrigado, e vamos em frente. Abraço, tchau, Bem-vindo ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campos São João de Militi, aqui você encontrará, laboratórios de última geração, para aprimorar os seus sonhos, por meio de ofertas de pós-graduação, cursos técnicos, formação inicial e continuada, pesquisa e extensão, nossas ofertas educacionais, do eixo de gestão e negócios, destacamos o curso de pós-graduação, em gestão e negócios, curso de formação inicial e continuada, de assistente em contabilidade, curso técnico em administração, e curso de formação inicial e continuada, de assistente administrativo, já no eixo de informação e comunicação, destacamos o curso técnico, em informática para internet, no eixo de controle e processos industriais, destacamos o curso de formação inicial e continuada, em eletricista e instalador predial de baixa tensão, e curso de formação inicial e continuada, em cadista para construção civil. E no eixo de desenvolvimento educacional e social, nossos destaques são, curso de pós-graduação, em práticas de letramento, e curso de formação inicial e continuada, de espanhol e muitos outros. Acesse o nosso site, ou ligue para nós e agende uma visita. Somos a sua melhor opção, em educação profissional e tecnológica, no coração da Baixada Fluminense. Venha para o IFRJ, sua rede positiva, de novas amizades, educação básica, técnica, tecnológica, pública e... e...